Olá, queridos. Sejam muito bem-vindos. Começando aqui e estreando aqui nosso podcast, Brutalmente. Exatamente esse é o nome do nosso podcast, Brutalmente. Quem já me acompanha, quem já está acostumado a me acompanhar nas redes sociais, sabe por que eu escolhi essa palavra, Brutalmente. Porque eu falo muito brutal o tempo inteiro, brutal, brutal. E de tanto que a minha audiência repete essa palavra, Brutal, Brutalmente, na verdade, a gente escolheu esse nome. E não fui eu que escolhi esse nome. E quem escolheu esse nome vai estar aqui hoje também. A gente vai estrear esse projeto. Daqui a pouco você vai saber um pouco mais de detalhes sobre o projeto, esse podcast que começa hoje. Só que hoje eu fiquei pensando, poxa, qual seria a melhor forma de a gente iniciar esse projeto? Qual seria a melhor forma de eu começar esse projeto com conteúdo de muito impacto? Conteúdo brutal que simplesmente fizesse você, que está me assistindo aí, tracionar a sua mente ao contrário e se desenvolver e desenvolver uma mente muito mais forte. Então hoje eu vou contar um pouco da minha história, vou trazer lições de sabedoria que eu extraí de um momento que foi, na verdade, o grande vértice da mudança pessoal na minha vida. Foi aquela mudança da água para o vinho, como diz a história, né? Mudei completamente minha vida quando eu passei por um momento sombrio de grande sofrimento emocional. Só que eu pensei, poxa, como é que eu posso contar essa história da melhor forma? Não adiantava eu simplesmente contar. Eu precisava de uma testemunha, uma testemunha ocular, uma pessoa que estava lá observando do meu lado para poder trazer um pouco dessa experiência. Então eu resolvi trazer ela, a Ângela, que é a minha esposa, e estar aqui hoje para me entrevistar, né? Nesse primeiro dia aqui, nosso primeiro, na verdade, nosso primeiro episódio aqui do podcast Brutalmente. Quem quis escolher esse nome? Fui eu. A gente estava lá maturando, pensando como é que seria um nome. Seria sim, seria sabe. E aí eu lembrei, assim, ele fala muito brutal, brutal, e a gente teria uma coisa relacionada a isso, né? E tal, e brutalmente. E aí ele gostou e estamos aqui, né? Isso aí. Muito bem. E para você que está chegando aqui hoje, né? Não me conhece. Eu sou o Cleiton Costa. Eu ajudo pessoas a eliminar o impedimento que está impedindo hoje, né? Você e destravar o seu potencial. Eu ajudo pessoas há algum tempo. Há oito anos eu faço esse trabalho desenvolvendo pessoas. Sou terapeuta, sou treinador na área comportamental, sou empresário também. Gero conteúdo na internet há algum tempo sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Não só para pessoas que passaram pelo sofrimento que eu enfrentei há alguns anos atrás, há mais ou menos 12 anos atrás. Mas para qualquer pessoa que está buscando autoconhecimento, está buscando destravar o seu potencial. Pessoas que sentem que estão vivendo abaixo do potencial. Pessoas que enfrentam algum tipo de conflito emocional, algum tipo de medo. Existem padrões sabotadores da sua vida hoje que está impedindo você de ter uma vida acima da média. É isso que eu faço. E aqui eu vou trazer para que a Ângela se apresente também, né? Para o pessoal saber quem é a Ângela. Então, eu sou a Ângela. Sou a esposa do Cleiton. Sou mãe do Calan. Sou empresária também, né? Também larguei, a gente vai conversar mais sobre isso, a história do Cleiton, mas eu também larguei o serviço público para empreender. E hoje eu ainda estou fazendo um teste de entrevistador aqui. É isso aí. Mas a ideia aqui é o seguinte. O que é que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou extrair o máximo que eu puder de você, tá? Como se eu fosse uma pessoa de fora. Eu quero me colocar no lugar das pessoas, porque grande parte da história eu sei, né? Mas vamos tentar extrair o máximo de aprendizados, de CBMs aí da sua história. Então, tem umas perguntas aí para ajudar nesse processo. Muito bem. Então, imagina que a Ângela é uma pessoa comum, é uma pessoa que não me conhece, mas que vai me perguntar coisas para que você possa conhecer um pouco da minha história e extrair um pouco dos códigos de blindagem mental que podem blindar a sua mente e um pouco da minha vida. Eu vou só compartilhar um aprendizado que eu tive de um momento sombrio, para que você talvez possa usar esse aprendizado na sua vida e de alguma forma ou de outra você evoluir como pessoa e como espírito também, né? Como eu costumo dizer. É isso aí. É isso aí. Então, acho que você já falou um pouquinho da ideia do... Por que a gente criou brutalmente, né? Inclusive, a ideia de ser com você, exatamente, é uma história muito impactante, uma história de transformação. Então, por isso foi com você. Mas hoje, você é o Cleiton, das redes sociais, o terapeuta, o professor, que ajuda muitas pessoas. Mas a sua história não começou assim, né? Como é que essa história... Largou o serviço público, está aqui hoje. Como é que isso começou? É, isso é uma história interessante, porque eu lembro que quando a gente se conheceu, eu tinha um sonho, né? Meu sonho era passar em outro concurso. Na verdade, eu estava estudando para dois concursos na época. Para perito criminal da Polícia Federal, para o leitor fiscal também, concurso da área fiscal. Naquele momento, meu sonho era o serviço público. Toda a minha vida foi... Eu passei quase 16 anos na Receita Federal, mais três anos no NSS, foram quase 19 anos. 19 anos dentro do serviço público. Então, eu lembro que essa era a minha área de atuação, mas não era o que pulsava no meu coração. Engraçado que quando a gente se conheceu, eu também era servidora, então... Era servidora também. A gente se cruzou e começou a falar de concurso, eu fazia concurso e tal, mas dentro do meu coração eu falava, poxa, eu queria dar aula. Lembra que eu falava, poxa, eu queria dar aula. Sempre, sempre falava isso. Eu queria dar aula. Só que eu não sabia o que ensinar, eu era especialista na área de legislação tributária, conhecia a legislação de imposto de renda, conhecia muito da operacionalização, digamos assim, da legislação tributária, recebia convite para dar aula em faculdades, mas nunca tocava o meu coração. Poxa, vou dar uma aula e depois eu voltava, poxa, acho que não é isso e fiquei nessa. Só que até que um dia aconteceu algo muito estranho e uma coisa que eu não esperava, assim. Estava num dia comum. Se eu só aproveitar para fazer um... Que eu lembrei agora, né? Cleiton, quando eu conheci ele, né? Exatamente, ele já era concursado, um concurso que inclusive eu... Era o que eu pretendia passar, que era a receita federal da época. Ah, era esse que falava isso. E o engraçado, que eu achei interessante, eu falei, ah, que legal. Ele já tinha aquela insatisfação, até me frustrou um pouco. E Cleiton era altamente... Não sei se eu uso o termo controlado, mas assim, era planilha, era aquela coisa. Era controlador. É. Muito controlador. E eu até me perguntava assim, poxa, ele ainda não está satisfeito? Não tinha essa coisa, né? Você lembra? Verdade. Eu tinha uma coisa dentro de mim de... Alguma coisa pulsava dentro de mim, eu lembro, de insatisfação, assim. É, e eu me questionava sobre isso. Porque eu dizia assim, poxa, está no concurso que muita gente queria estar. E era sempre aquela insatisfação. Estava num momento de vida bem bacana, tinha recebido apartamento, apartamento legal na planta, todo decorado. E eu confesso, era o começo do namoro, o comecinho do namoro. E eu me questionava sobre isso. Depois até... Depois de muitos anos eu te falei isso, né? Quer dizer, poxa, eu entendo porque ele está ainda assim satisfeito. Cara, é verdade. Eu achei interessante lembrar esse ponto. Eu lembrei disso porque, é verdade, eu era um cara altamente satisfeito. Mas eu diria que eu sentia duas insatisfações ali. Tinha aquela insatisfação do bem e a do mal. A do mal é quando a gente vive muito tempo no futuro, né? É aquela coisa. Eu quero conquistar esse carro. Aí você conquista, eu quero o próximo. Aí quando conquista, melhor vai ser quando eu comprar o outro. Aí eu quero comprar esse apartamento. Aí você compra, eu quero o maior. E você vai jogando a vida para frente e daqui a pouco você se perde dentro dos pensamentos futuristas. Ele era tão metódico. Esse é o podcast da entrega. Que, eu não sei se você lembra, a gente namorava e assim, durante a semana a gente não servia. Por quê? Porque tinha toda uma rotina. Trabalho, estudo, correr. Ele corria. E no sábado ele ainda estudava. Tinha que bater as metas de horário de estudo ali e depois correr para depois me buscar para a gente sair para namorar. Então, se não fizesse isso certinho, eu só chegava depois que fizesse isso certinho. Era bem metódico. Era extremamente controlador. Então, eu tinha um padrão mental que era assim. Eu queria controlar cada passo da minha vida. Exatamente daquele jeito. Não, a vida tem que acontecer assim, desse jeito. E o que veio acontecer depois foi exatamente a grande mudança pessoal. assim, porque a gente vai querendo controlar a vida, pequenas coisas ali, querendo controlar, controlar, controlar. Só que esse padrão de controle, às vezes por trás tem algo que a gente não sabe. Por exemplo, não sabia que o medo estava por trás do padrão de controle. Então, aí, a insatisfação do mal, eu falei, e a insatisfação do bem é quando você, naturalmente, é uma pessoa que gosta de crescer. Gosta de expandir, gosta de fazer coisas diferentes. E eu lembro que no serviço público eu estava engessado. Aí eu sempre achava assim, quando eu passar em outra prova, em outro concurso, aí as coisas melhoram. Que eu vou ter coisas novas para fazer e tal. E isso não acontecia. A verdade era essa, não acontecia. E aí, do nada, do nada, eu indo para a academia, um belo dia, fui lá e me senti mal. Academia, eu lembro que meu coração ficou acelerado. Comecei a sentir falta de ar. E uma sensação que eu acreditava que eu estava infartando naquele dia. E aí, eu acho que eu estou infartando. Aí eu lembro que caí no meio da academia, assim, na frente de todo mundo. Minha pressão subiu. Aí o professor foi lá e me socorreu, né? Aferi minha pressão e tal. Disse, olha, sua pressão está muito alta, eu tenho que ir para o hospital agora. Aí eu fui correndo para o hospital. Aí chegam lá no hospital, o médico faz vários exames e dizem assim, olha, você não tem nada. Você não tem nada. E aí eu digo, não tenho nada, aí eu volto para casa. Nesse momento, assim, o que é que passou pela sua cabeça quando você estava passando mal, você achou que estava morrendo. Mas, assim, tu lembra exatamente o que passou? Porque, por exemplo, nesse momento existem pessoas que podem estar passando por isso, né? E que nem imaginam, nem se dão conta que isso pode ser o início de uma crise de pânico, crise de ansiedade. Embora, hoje em dia, se fale muito mais sobre isso. Naquela época era um... Isso é 12 anos atrás. É, né? Eu lembro. Era um... Não era tão comentado. Hoje em dia a gente tem artistas que falam sobre isso abertamente, mas na época não. Então, mas, assim, naquele momento eu só achava que estava morrendo por conta do exercício e tal. Como é que... Interessante isso, porque a gente para pensar hoje, faz 12 anos isso, né? Então, hoje em dia você vê que as pessoas falam de síndrome do pânico, crise de pânico de uma maneira mais aberta. É uma hora que eu... Anos depois, né? Passou a ser minha causa falar sobre isso. Hoje em dia é normal falar sobre isso, mas na época não era normal. Não tinha redes sociais como hoje. Então, não era... A gente não tinha tanto acesso assim. Então, na época eu... É... No YouTube, por exemplo, você falava muito pouco sobre isso. Na verdade... O que eu fico lembrando aqui? Na verdade, eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo. Então, a primeira fase, quando você bate no hospital médio e você não tem nada, é aquela sensação assim, tipo... O que está acontecendo comigo? Então, você está numa completa zona de ignorância emocional mesmo. Escuridão. Você não sabe o que está acontecendo. Aí eu volto para casa, tem outra crise de pânico. Sensação do coração está acelerada que eu ia morrer e volto de novo para o hospital. Chego, quando eu volto para o hospital, o médico diz, olha, você não tem nada. Aí quando ele diz, você não tem nada, eu fico, poxa, o que é que eu tenho então? Então, acho que naquele momento ali, o desespero não era nem o fato de desansiedade da crise de pânico que eu não sabia que era isso. O desespero, na verdade, era assim. Primeiro, a dor, que é uma dor assim, eu acho que é a maior dor que eu já senti emocional na minha vida. Só quem passa pelo pânico sabe o que eu estou falando. É uma dor interna, uma sensação de morte iminente. Mas é uma sensação de morte iminente sem você morrer. É como, eu tenho uma história que eu costumo dizer assim, imagina que você saiu de casa, você está andando no meio da rua. Aí de repente, você sente aqui na sua cabeça uma frieza, toca na sua cabeça, aí você para, escuta o engatilhar de uma arma. Aí você pensa assim, meu Deus, eu estou sendo assaltado. Aí você pensa assim, e agora? Aí você escuta aquela voz que diz assim, ui, você vai morrer agora. E aí, quando você escuta essa voz, você pensa, meu Deus, morri. E aí a arma vai, pum, pina, e não sai nenhuma bala. Mas você sentiu todo aquele impacto, aquele desespero, dizer assim, eu estou morrendo nesse momento. É mais ou menos assim que eu resumiria o que passa na mente da pessoa nessa hora. Só que ainda assim, você acredita que vai morrer, mas não sabe o que está acontecendo. Até você procurar um diagnóstico, correr atrás, você não sabe. Então, eu diria para você assim, a primeira fase é desespero e desconhecimento. O que está acontecendo comigo? E aí eu comecei a ter outras crises, e outras crises, e outras crises, crises dirigindo. Então, eu pegava um carro, meu coração, acelerava, eu já achava, meu Deus, eu vou sentir aquela sensação de novo. Então, basicamente, o que aconteceu na minha vida naquela hora? Aconteceu assim, eu começava a fugir e adaptar a minha vida a não sentir os sintomas. Era como se fosse assim, eu fui para a academia, aí minha crise de pânico foi na academia, eu disse, não vou mais na academia. Aí eu fui no mercado, aí tive uma crise de pânico lá no mercado, e a crise de pânico é assim, falta de ar, coração acelera, os pensamentos ficam muito acelerados, aí diz assim, a mente, ui, você vai morrer agora, ui, você vai morrer agora. O próximo passo é, eu vou embora. Aí você procura uma rota de fogo, larga tudo que tem, vai para o hospital, pronto, socorro, é uma loucura assim. Na hora, nessa hora você acha que está ficando louco. E aí eu disse, não vou mais no mercado. E aí você tem um ataque de pânico de madrugada, eu não vou mais dormir sozinho. Aí você tem um ataque de pânico dirigindo, eu não vou mais dirigir, aí eu estou, um ataque de pânico em meio das pessoas, eu não vou mais frequentar meios que tinham muita gente. Então, é o que acontece, você vai se encaixotando dentro do medo. E basicamente, a sua vida passa a ser evitar as crises. Então, quando a gente está na ignorância emocional, a gente não sabe de onde vem isso, basicamente que é evitar a dor. Tem um, acho que, acredito, você passou porque eu fui testemunha disso, mas eu não sei se acontece com todo mundo, que é uma fase de aceitação. Eu lembro que quando tudo isso foi acontecendo, por exemplo, no começo de namoro, meu Deus, o que ele tem? No começo de namoro. Acho que um mês de namoro. E aí eu fui pesquisar, ainda lembro, pesquisando na internet, achei uns sintomas parecidos, e tal, e aí eu sugeri, será que não é isso? E você lembra qual foi a sua reação? Lembro. Puto. Muito puto. Quando a pessoa disse assim pra mim, você tem, acho que tu tem crise de pânico. Eu sugeri, né? Sugeri, eu acho que isso é crise de pânico. Fiquei com muita raiva. Muita raiva. Por quê? Eu mesmo tinha preconceito. Então, como era a mentalidade da época? A mentalidade, e ainda é hoje, se a gente vê isso hoje, muito comum, isso é coisa de gente doida, isso é uma coisa espiritual, isso é, sei lá, uma doença que pega, eu não quero ter isso. Eu tinha um preconceito gigante, assim. Só que, eu não aceitava. Então, eu fiquei com muita raiva. Eu lembro que até eu aceitar o processo, eu recebi um diagnóstico formal e um médico, mas até, mesmo com o diagnóstico, eu ainda ficava resistente. Mas eu não aceitei. Eu lembro. Fiquei com muita raiva. Acho que a grande dificuldade de quem passa por isso no começo, é aceitar. Eu diria não só a ansiedade, é tudo na vida que quebra esse padrão de controle. É um carenchamento controlador. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje ainda. Mas, todo mundo, eu acho, que passa por alguma coisa que quebra o que a gente espera da vida. A gente quer, de alguma forma, se livrar daquilo. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e perde o emprego. Ela não quer lidar com aquela sensação de eu preciso ir procurar outro emprego. Aí, perdi um relacionamento que queria. Poxa, eu não quero passar por esse sofrimento do relacionamento. Perdi uma oportunidade dos meus sonhos. Aí, fica ali remoendo aquilo, sabe? A pessoa não quer aceitar e tirar os aprendizados do problema. Perde o ente querido. Ele não quer aceitar o processo de luto. Perde, sei lá, a reprova ou não aprova, por exemplo. Não quer aceitar a reprovação. na verdade, o grande sofrimento, o grande sofrimento humano, na verdade, começa quando a gente nega a vida. Olha os CBMs aí, pessoal. Toda vez que a gente nega a vida, a vida também, nos negará. Que a vida é um fluxo e dá e receber. Então, quando a vida me coloca naquela posição de sofrimento, pra me forçar a trabalhar coisas que eu não sabia que existiam dentro de mim, e eu digo, eu não quero esse aprendizado, é como se a vida dissesse assim, eu quero te dar algo e eu digo, eu não quero receber. Porque a gente tá acostumado na vida a só receber coisas boas, né? A gente é educado quando criança, e que a gente tem que ver a vida, a vida é muito boa, é muito alegre, vamos ver as coisas boas, festas. Mas a gente foi preparado pra lidar com o sofrimento, com a diversidade, com a perda. Isso a gente aprende na jornada da vida. Na verdade, a grande sabedoria que a gente desenvolve como ser humano é a vida vai te colocar em situações que você não está pronto pra isso, você não espera isso, e naquele momento você vai se moldar com você. E foi isso que aconteceu. Eu não tava preparado pra passar por aquilo, e na verdade ninguém tá. por isso que a gente tem que passar pra crescer. Eu era uma pessoa que tinha a mentalidade, digamos assim, a mente intelectual, muito desenvolvida, então eu estudei, passei em vários concursos federais, estudava muito pra concurso, no meu cargo em si eu me dedicava muito, era muito delicado, mas essa é uma parte da gente, a gente tem a parte emocional, a gente é educado a estudar e se desenvolver intelectualmente, mas ninguém ensina a gente a se desenvolver emocionalmente. Então você não vê ninguém estudando inteligência emocional, por exemplo, e naquela época, 12 anos atrás, é muito pior. Então eu não aceitei o processo, não, isso não é comigo. E quanto mais eu dizia não é comigo, mais crise eu tinha, mas eu ficava angustiado e a coisa ficando pior. Eu acho que essa parte foi a não aceitação. É interessante o que você tá falando é o seguinte, que existe uma coisa, eu acho que é importante ressaltar que é aceitação e conformismo, né? São coisas diferentes, porque também hoje em dia com a quantidade de acesso que a gente tem, hoje em dia como é um assunto que se divulga mais rápido, então tem também uma parte que é a pessoa que aceita e se torna vítima da situação, se conforma com aquilo, porque assim, teve esse processo de não aceitação no começo, né? Mas aí eu gostaria que você falasse depois, como foi o processo de aceitação, porque se você tá aqui hoje, porque você passou por isso, e qual é a diferença, né, dessa coisa? Uma coisa é você aceitar, outra coisa é você se conformar com aquilo. Isso, muito bom. Eu costumo dizer o seguinte, imagina que você vai pra uma guerra, tu vai lutar uma batalha, e quando você chega nessa batalha, tem várias soldadas lá, com armas, preparadas lá pra te matar. Você tem que passar por essa guerra, que é um caminho que você precisa seguir. Só existe um caminho, e é esse caminho que você vai ter que lidar com esses soldados. aí você diz assim, não tem soldado nenhum ali, não, não tem ninguém pra me matar, não tem nenhuma guerra, não. O que vai acontecer quando você chegar lá? Vai ser pego e desprevenido, né? Desprevenido, vai morrer. Então, lidar com as próprias emoções, é isso. Quanto mais você nega, menos você tem poder pra lidar com elas, que você não enxerga. Então, a gente, quando eu digo assim, eu não quero lidar com isso, mas isso tá aqui. Aí você vai tomando conta de mim. Tem uma autora, a Debbie Ford, autora do livro chamado Efeito Sombra, e outros livros também. Ela tem uma frase brutal que resume isso, que a frase é a seguinte, ela diz assim, tudo aquilo que você, aquilo que você mais esconde de si, vai tomar conta de você. Aquilo que você mais esconde de si, vai tomar conta de você. Então, eu tô escondendo os meus medos de mim, eu não quero lidar com o medo. O medo vai tomando conta de gente. Por quê? Porque é necessário que a gente enxergue aquilo, a situação, pra gente lidar com ela. Então, a aceitação seria o seguinte, seria, eu enxergo o problema, ele tá aqui, e eu vou desafiado, eu vou pra cima. O que é que seria conformismo? É aceitar aquilo como algo perene pra vida inteira. Vou ficar aqui, pra vida toda nessa situação. Eu sou um doente, tá? É tipo assim, eu estou desempregado. Ah, tudo bem, cara, eu estou desempregado, é assim mesmo, a vida é assim, eu sou um coitado. Isso é conformismo. Eu tô vivendo um trabalho que eu não gosto, vivendo na média ali. Ganho um salário que eu não gosto, trabalho com o que eu não gosto também, convivo com pessoas que eu não gosto também, eu tô insatisfeito com o meu relacionamento, tô insatisfeito com a minha prosperidade pessoal, tô insatisfeito com minhas rotinas. É assim mesmo, a vida é assim. Isso é conformismo. O que é que é a aceitação? É tipo, eu não gosto do meu trabalho, eu preciso fazer uma ponta de carreira. Então, eu enxerguei que eu não gosto, eu vou pra cima. Eu não sei lidar com essas pessoas aqui, eu preciso aprender a lidar com pessoas. Ah, eu não tenho condições de passar nessa prova agora, eu vou criar as condições, vou me preparar mais. Então, toda vez que a gente olha o problema, aceita que ele é real. A gente entra na zona que eu chamo de zona de autoconhecimento. O que é a zona de autoconhecimento? É quando você consegue ver suas fraquezas e suas fortalezas. Então, eu enxergo essas minhas limitações. Então, por exemplo, há 12 anos atrás eu tinha medo de falar em público. Tinha medo de exposição, nem rede social tinha. Eu jamais apareci e batia uma foto pra rede social, nem foto eu batia. Você lembra muito bem disso. Lembro. Pois é. Eu sou extremamente tímido, cheio de medos, medo de tudo. Então, quando eu passei a ver os meus medos, mas também ver o meu potencial, eu conseguia, eu comecei a ter autoconsciência do que estava acontecendo comigo. Então, eu comecei a perceber assim, peraí. Eu fui pra, eu lembro que eu, nessa minha jornada descoberta, eu lembro que o momento chave assim da aceitação foi o momento de pior sofrimento, de pior fase. Quando a gente fala de pânico e pras pessoas que estão assistindo a gente aqui em casa, a gente aqui na sua casa agora, quando a gente fala de pânico, o pânico tem vários graus. A ansiedade tem vários graus, na verdade. Então, a gente fala assim, eu sou muito, eu tenho pensamentos acelerados, eu não durmo bem, eu desperto à noite, eu tenho falta de ar diante de certas situações. Isso já são sintomas de ansiedade. Às vezes a pessoa é muito desorganizada mentalmente. O que é uma desorganização mental? É quando a pessoa não consegue pegar as próprias ideias e escolher uma, priorizar, transformar em ações e transformar aqui em resultado. As pessoas que são desorganizadas mentalmente são pessoas ansiosas. Às vezes a pessoa se partiu, eu sou ansioso, mas eu só, ela não se enxerga como ansiosa. Às vezes as pessoas acham que a ansiedade é só no nível de doença. Isso. As pessoas separam a ansiedade assim, doença, patológica, e eu não tenho isso, e ansiedade normal. Isso de ansiedade natural, sim. Ansiedade é um processo que é necessário que a gente tenha para sobreviver como espécie. Então, a ansiedade vai deixar a gente no estado de alerta. O medo, às vezes, às vezes não, o medo nasce da mente como um mecanismo de defesa de sobrevivência pessoal. Então, o medo existe para quê? Para que eu não me atravessa na frente do carro, para que eu não decida pular aqui, por exemplo, para verificar se eu consigo voar, para não colocar minha vida em risco. Isso é o medo natural. A ansiedade natural é isso. Eu tenho algo novo a ser feito, eu entro no estado de alerta para me preparar. Mas quando isso começa a atrapalhar nossos padrões de comportamento, nosso foco, nossos objetivos, nosso sono, a relação com as pessoas, é quando a ansiedade começa a atrapalhar a nossa performance. O grau máximo de ansiedade é quando a gente começa a despertar sintomas físicos ou sensações de um medo muito grande. O pânico, na verdade, é a sensação de meu coração carrega tanto medo, minha mente carrega tanto medo que o meu coração reage a esse medo como se estivesse fazendo uma maratona, correndo de um Rottweiler. É como se estivesse somando todos os medos que eu carrego na minha vida. dentro de uma panela de depressão e essa panela vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que vem o último medo e coloca ali e ela explode. Isso é um ataque de pânico. E aí, a pior fase, e aí você vai pensar nas fases do pânico, a gente começa com crises, sintomas físicos, daqui a pouco vêm as tonturas, você não consegue sair de carro, você fica tonto, de repente fica um zumbido no ouvido, daqui a pouco você está achando televisão, por exemplo, e aí escuta a notícia e você lembra de um dia como esse, você estava lá na sala, eu estava vendo um vídeo no YouTube, aí no vídeo no YouTube falava de uma pessoa que tinha ataque de pânico, quando eu escutei aquilo eu comecei a ter um ataque de pânico no meio da sala, porque eu ouvi, eu ouvi uma pessoa falando sobre pânico. E aí, eu até lembro que na época eles falavam, pra que tu assistindo isso, tira isso, hoje em dia você fala muito, pra quem já te acompanha, sabe muito bem, você fala muito sobre a questão da dieta da informação, mas naquela época você não tinha esse nível de consciência como muitas pessoas que talvez estejam passando por isso que não tem, e eu lembro sendo esse dia. Eu tinha nem noção da dieta da informação, pra mim, eu acordava de manhã, eu lembro, acordava de manhã e eu assistia aqueles programas policiais, viciado naquilo, falando, matou Beltrano, sei quantos foram mortos, eu vou 17 tiros, eu acordava assistindo aquilo, parava o almoço pra assistir aquilo, ou seja, eu alimentava a minha mente com o meio do tempo inteiro, e até pequenas notícias do dia a dia começaram a me afetar, então eu começava a fugir de notícias, por exemplo, uma pessoa que, eu sabia que uma pessoa estava doente, eu já sentia a doença dela e eu achava que estava doente, então é uma loucura, mas a pior fase, eu diria, que é uma fase chamada despersonalização, o que é despersonalização? É a fase que a pessoa acha que está enlouquecendo, então, a despersonalização é como se você tivesse a sensação que está sonhando, então por isso que eu me chamo de desrealização, a perda da realidade, você olha as coisas, você acha que, peraí, mas isso é real ou não é real? Eu olho no espelho e parece que eu não consigo me enxergar, a gente olha no espelho e se vê desfigurado, e aí tem aquela, tem uma cena, você pode até falar como é que foi esse dia que eu olhei no espelho ali e não me enxerguei, como é que foi? Ah, eu lembro, a gente morava no apartamento que na sala tinha um espelho enorme, e aí você começa, meu rosto está afundando, amor, vem cá, o que foi? Olha, esse lado aqui, eu acho que está afundando, e eu olhava, tentando, enxergar para ver, não estava vendo nada disso, eu não, está normal, está normal, aí você insistia, né, é, é, e para quem está de fora, é interessante, né, porque você fica, eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu, eu era uma pessoa bem paciente, ainda sou, né, mas assim, para quem está de fora, porque por mais que você fale, por mais que eu acompanhei, não é a mesma coisa de quem está sentindo, por mais que você descreva, só sabe quem passa realmente, né, e aí, eu lembro desse dia, e aí, você está explicando aí, eu fiquei, na verdade, é uma loucura tão grande, porque você olha no espelho, aí diz assim, ó, tem um buraco aqui, ó, você não está vendo não, tem aqui, meu Deus, eu insisti, eu me esforçava para ver, mas depois eu disse, não, não tem, tem nada aqui, e aí, a gente começa a ter pensamento de descontrole, então, por exemplo, a mente faz assim, é, Ui, você vai matar a sua noiva, Ui, você vai matar a sua namorada, hein, Ui, você vai matar seus filhos, Ui, vai matar seus colegas de trabalho, tu vai se jogar daí, então a mente começa a falar coisas, que você fica, meu Deus, eu não quero fazer mal para ninguém, e por que isso acontece? Porque na primeira fase, que eu chamo do, a fase guti-guti, então, o desenvolvimento emocional, é como a gente aprender a uma escola tradicional, a gente tem a, o jardim, o jardim de infância, tem o guti-guti, que é o guti-guti, e a pessoa não tem noção nenhuma das próprias emoções, depois a gente vai se desenvolvendo, para ganhar maturidade emocional, eu estava na fase do guti-guti, então, eu dizia assim, eu não sabia que eu não era os meus pensamentos, qual é a grande virada de chave, para entender o que estava acontecendo comigo, quando os pensamentos falavam, eu fugia, então, a mente dizia assim, oito vai matar todo mundo na Receita Federal, meu Deus, eu tenho que ir embora, cuidado para não machucar a tua namorada, que é você, aí a gente também sabia disso, aí a gente dizia assim, meu Deus, a mente está dizendo assim, cuidado, pode faquear ela, sai daí, meu Deus, eu nem falasse para ela, você falasse para ela, acabou namorando na hora, a mulher tinha acabado de me conhecer, de repente o cara começa a ter crise de pânico, daqui a pouco começa a achar que está havendo coisa no rosto, aí a mulher vai ficar assim, meu Deus, esse cara não tem algum problema, aí de repente eu digo, eu lembro que você me falou, eu lembro que você me falou sobre a questão das pessoas do atendimento lá, que você realmente falou isso, eu lembro, imagina se eu chegasse, amor, é o seguinte, a minha mente está dizendo aqui, que eu acho que, eu vou desfaquear aqui, imagina que loucura, e aí, você entra num limbo, dentro de si mesmo, eu costumo dizer assim, a gente se perde dentro de si, se perde dentro da própria mente, eu estava perdido dentro da própria mente, e aí, seguindo essa fase, que é a pior fase, que é a despesa de iludação, a grande mudança de chave foi, eu tinha buscado terapias convencionais, e eu lembro que, é uma pergunta que eu sempre recebo assim, Leiton, por que terapias convencionais não funcionam para você? Você é contra isso? É uma pergunta que eu sempre recebo, a segunda é, por que remédios não funcionam para você? Você é contra isso? Então é o seguinte, eu procurei os caminhos tradicionais, recebi um diagnóstico no psiquiatra, o psiquiatra me escutou por 30 minutos, eu lembro como sou seu, eu entrei na faladeira indicada pela minha mente, me conhecia muito tempo, e ele ficou escrevendo assim, sim, certo, sua infância como foi, tá, 30 minutos depois, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu já sei o que você tem, você tem transtorno de pânico, eu tenho dois caminhos para você, um caminho ruim, e o outro um pouco pior, o caminho ruim é o seguinte, você vai tomar esse remédio por 15 dias, é um remédio muito forte, se não resolver, você vai tomar esse outro remédio aqui, que é mais forte ainda, esse remédio aqui é utilizado para pessoas, que estão em depressão profunda, só que existe algo incomum entre esses dois remédios, que você vai ter que tomar eles para sempre, que você tem transtorno de pânico, você é doente, não tem cura para você, então acho que ali, foi o, é como se ele tivesse dado uma facada no meu coração, é como se ele tivesse pegado tudo que eu sonhava para mim, eu te dava fazendo, eu te dando para a perita, a polícia federal, para o leitor, e eu dizia, poxa, meu Deus, eu, acabou, minha vida acabou, acabou, como é que eu posso ficar com essa dor, o tempo inteiro, e será que não tem jeito para mim, e aí eu fui para a terapia convencional, mas você chegou a tomar o remédio? cheguei, cheguei, e aí, o que aconteceu? fui para casa, tomei o remédio, e aí quando eu tomei o remédio, eu acordei no outro dia, parecendo um zumbi, assim, completamente cansado, exausto, parecia que estava anestesiado, de repente, as coisas começaram a ficar em câmera lenta, assim, e eu estava tomando o mais fraco, aí eu pensei assim, Deus, se esse aqui é o mais fraco, e eu estou parecendo um zumbi aqui, imagina se eu tomo mais forte, então eu pensei, eu não quero isso para a minha vida, então ali, eu acho que eu comecei a mudar a mentalidade, ali eu estava entrando no processo de aceitação. Mas você lembra, o que que a sua namorada na época falou, quando você disse que, ou como ela reagiu, quando você disse que não ia tomar? Você é louco, você precisa desse remédio, aí eu joguei no lixo, ela foi lá, ela foi lá, pegou os remédios do lixo, e disse, eu vou guardar, vai que precise, porque se você precisar, está aqui, aí eu disse assim, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero, então, olha que interessante, eu oriento muitos empreendedores, que estão buscando, ir para o próximo nível, estão buscando destravar seu potencial, e muita gente que me procura, diz assim, eu não quero, eu sei o que eu não quero, mas eu não sei como dar o próximo passo, porque eu não sei como fazer. Então, o que que eu aprendi na síndrome do pânico, nesse processo? Existe uma fórmula do crescimento pessoal, que são passos, e a primeira fórmula do crescimento pessoal, é a decisão, se a gente não tomar a decisão, não tem próximo passo, se a gente não disser assim, eu não quero isso para a minha vida, está decidido. Então, a primeira lição que eu extraio, desse período de sofrimento, do pânico, é o seguinte, se você quiser verdadeiramente mudar, você vai ter que decidir, e esquecer que eu decidi, simplesmente seguir. Então, é esse caminho que eu quero, eu tomo a decisão, e sigo, e eu não olho mais para trás. Então, se eu ficasse pensando assim, peraí, eu vou ficar com remédio em casa, e claro que eu não estou orientando, quem está me assistindo, a não tomar remédio, isso foi a minha história, estou guardando a minha jornada, cada pessoa tem a sua jornada, cada pessoa tem o seu nível de aptidão, a lidar com dor emocional, cada pessoa tem um nível de resiliência. Mas eu lembrei um pouco da minha história, tudo que eu vivi, comecei minha vida em cima na máquina de costura, quando eu decidi estudar para concurso público, decidi passar no vestibular no federal, eu vim numa família muito simples, fui criado no subúrbio, então, eu lembro que eu queria estudar, eu decidi que ia mudar a minha vida, porque eu vi outras pessoas mudando a vida com os estudos, e não tinha quarto de estudo, e nem tinha mesa de estudo, aí eu peguei uma máquina de costura velha da minha mãe, transformei em uma mesa, e peguei a dispensa da casa dela, bem simples, telha, bem baixinho, peguei aquela máquina de costura, botei lá, peguei a cadeira da mesa, que até hoje está em casa, como símbolo da resistência, e coloquei lá, e disse, aqui eu vou mudar a minha vida, e comecei a estudar. Eu lembro que tinha dias que chovia, aí infiltrava a água por baixo, aí meus pés ficavam molhados, botavam os pés em cima de um balde, as baratas desciam à noite, que o teto era baixinho, era telha, então caia barato em cima de mim, e aí eu estava nem aí para barato, eu lembro que o vizinho tinha uma pequena empresa, um pequeno negócio, naqueles potinhos que o pessoal usa para fazer exame de urina, ele fez em laboratório, então tinha uma máquina que faz esses potinhos, era ensurdecedor o barulho, e a máquina não desligava, tem um processo de resfriamento, que era como se fosse um balde, que vai recebendo, é como se você ligasse a sua mangueira para encher o balde, e o balde transborda, e a mangueira continua ligada, isso era o sistema de resfriamento da máquina, então eu ficava ouvindo aquilo, e eu tinha duas opções, eu dizia assim, não vou estudar por causa do barulho, ou vou me adaptar ao barulho, e o cérebro tem essa capacidade, de readaptação ao ambiente, de tanto ouvir aquilo, o cérebro vai e anula aquele som, eu lembrei da minha história, e eu disse assim, peraí, teve um momento na minha vida, que me disseram que não era possível, teve um momento na minha vida, que as pessoas diziam assim, não dá, quem é você, você é um suburbano, que estudou em escola pública, quem passa em uma federal, por exemplo, é só filho de papai, pessoas de bons colégios, e eu fui lá e passei, depois disseram, concurso público é pra poucos, é marmelada, é isso, e fui lá e fui passando, então às vezes a gente encontra em período de sofrimento, a gente tem que lembrar da nossa história, da sua história, pessoal, daqueles momentos que disseram pra você que não dava, e você foi lá e provou que deu, naqueles momentos que você superou a diversidade, então é necessário de resgatar isso, aí eu comecei a resgatar esse momento, pensei assim, peraí, não era pra eu estar aqui, não era pra ser, por exemplo, servidor da receita, não era pra morar no bairro que eu moro, não era pra eu ter o status de vida que eu tenho hoje, então era, eu tava fora da média, então, será que não existe outra forma? Porque essa não é a forma que eu quero pra minha vida, eu não quero virar dependente químico de remédios pra sempre, se eu ficasse com o remédio no bolso, o que que ia acontecer? Na primeira dificuldade, eu ia tomar, na primeira dificuldade, eu ia tomar, eu acho que a fórmula ali foi decidir, depois que eu decidi, qual é o próximo passo? Descobrir como fazer, então quando eu falei aqui, empreendedores que me procuram, pessoas que me procuram, meus alunos, o pessoal que me segue, eu sempre digo assim, esquece o como, foca na decisão primeiro, eu quero mudar, é isso que eu vou fazer, como eu vou fazer, é a gente descobrir na jornada, então acho que foi ali que eu disse, não, remédios não. É, tem dois pontos que eu quero falar aí, achei bem interessante, primeiro de fato, essa questão da decisão, me lembro muito bem disso, porque assim, quando você decidiu, até hoje tá, Cleiton é assim, quando ele decide, e naquela, quando você decidiu, não vou mais tomar um remédio, eu realmente, me preocupei, guardei, porque eu não sabia até então, mas ao mesmo tempo, senão ele decidiu, de fato ele tomou uma decisão, e outra coisa importante disso aí, é a questão de, o seu poder tá na sua história, porque eu lembro, quando eu te conheci, eu já te falei isso, não sei se você lembra, eu me apaixonei por Cleiton, quando ele contou a história, a história dele, e era uma história, que ele tinha vergonha, porque assim, quando eu conheci Cleiton, ele era, né, naquele status, ah, servidor público, aquela coisa, tá, e, só que quando ele contou, como ele chegou lá, eu me apaixonei, por quê? Porque eu sou fã, de pessoas assim, de como elas conquistam, e não do que elas ganham, e eu lembro de você, me contando esse histórico, não, eu vim de escola de público, assim, assado, eu conheci seus pais, e eu me encantei, né, porque ali o cara, virei, fã, e eu lembro que tu tinha, exatamente, lá no Alto da Sé, eu lembro que eu disse pra mim, meu Deus, o fã dele, me apaixonei pela sua história, porque, de onde você veio, o que você conquistou, não era o que você tinha, era como você conquistou, né, e a partir dali, eu vi uma característica muito forte, de uma pessoa que eu admiro até hoje, e, e tem ainda mais, né, porque isso te ajudou, a tua história não acabou, mas o interessante é, que naquela época você não enxergava, e quantas pessoas hoje, né, tem uma história bonita de superação, e a pessoa nem tá enxergando, porque você tirou força, sempre da sua história, mas na época você não enxergava, e eu dizia, e cada história que ele me contava, eu dizia, meu Deus, conta aquela história do sapato furado, aquela história, enfim, que aí é pra outros podcasts, né, mas, acho que o importante é aí, ressaltar pras pessoas a força da história, né, Interessante você tá falando, até tinha esquecido disso, mas eu tinha vergonha, né, vergonha de, tinha vergonha de falar, da minha história, tinha vergonha de falar de onde eu vim, tinha vergonha de falar a história da marca de costura, porque na minha cabeça era assim, é, se eu falar isso, as pessoas vão me ver assim, eu vou me sentir inferior, as pessoas, eu escondia a minha história, de mim, só que na verdade, é na nossa história que tá a nossa força, então, quando eu fui pra Cílio do Pânico, eu lembro que, eu disse assim, não, eu não vou tomar remédio, como é que eu saio agora? Então, na terapia convencional, eu ia, e eu percebi que eu não conseguia desenvolver nada, assim, eu, as pessoas, a pessoa ficava me ouvindo, ficava falando, me ouvindo, ficava falando, me ouvindo, ficava falando, me ouvindo, ficava falando, eu disse, poxa, não tá dando certo, e aí teve um momento chave ali, que eu disse assim, não, isso não é o caminho, foi quando, a minha psicóloga na época falou assim, ó Cleiton, é, você precisa aceitar, Cleiton, que você é doente, você precisa aceitar que você é doente, não se dá, não tem cura, tem que aceitar isso, Cleiton, ali eu disse, essa psicóloga não é pra mim, engraçado que existe, tem uma pesquisa, é, científica, que eles fizeram o seguinte, eles dividiram, dois grupos de alunos, os alunos que tinham as melhores notas, e os alunos que tinham as piores notas, os alunos que tinham as melhores notas, eles eram rotulados com alunos brilhantes, os alunos que tinham as piores notas, eles eram rotulados com alunos burros, que tem dificuldade de aprendizado, e aí o experimento foi o seguinte, eles pegaram os professores, inverteram os rótulos, eles pegaram os piores alunos, e deram o rótulo de alunos brilhantes, então chegaram os professores e falaram assim, ó, essa turma que você vai pegar agora, são os alunos mais brilhantes aqui da faculdade, e aí o grupo, o outro grupo que eram os mais brilhantes, receberam outro rótulo, fizeram assim para os professores, ó, esses alunos que vocês vão pegar, são os mais burros aqui, o pessoal que não consegue, não consegue aprender nada, e olha a magia, que aconteceu, a grande mágica, aqueles alunos que tinham notas baixas, mas que foi dito aos professores, que eles eram alunos brilhantes, no final do semestre, eles tiveram um desempenho melhor, do que os alunos que eram brilhantes, e foi dito aos professores, que eles tinham dificuldade de aprendizado, e ali, se extraiu, um grande, extraiu, cientificamente ficou comprovado que, a crença do observador, influencia o resultado do observado, a crença do mentor, influencia o resultado do mentorado, a crença do professor, influencia o resultado do aluno, a crença do mestre, influencia o resultado do discípulo, ou seja, eu não tenho como ser ajudado, por uma pessoa que não acredita em mim, eu não tenho como ser treinado, por um técnico que diz, olha, eu vou te treinar aqui, mas tu não tem condição de chegar lá, é como se fosse assim, é como se eu quisesse ser o Michael Phelps, e o treinador do Michael Phelps, chegasse para ele e disse assim, aí o Michael disse assim, poxa, eu quero ser, meu sonho é ser campeão olímpico, aí o Bob vai lá, o treinador dele, chega e fala para ele assim, treinador olímpico, não dá para tu não, mas eu vou te treinar, não quer dar certo isso, normalmente, aquele que guia, aquele que está buscando ser guiado, tem que ter uma mente, muito mais forte que a dele, porque o que faz a gente crescer, a gente se conectar com mentes, que são brutalmente mais fortes, e aí, foi ali que eu disse assim, não, essa pessoa não vai me ajudar, e aí eu lembro que eu disse, eu saí chorando, duas vezes que eu cheguei chorando em casa, o primeiro foi quando, o psiquiatra falou, eu liguei para tu naquela época, falou assim, não tem jeito, e é isso, é um remédio para sempre, e eu disse, pô, é um remédio para sempre e tal, o segundo foi, nesse dia, que ela disse, você é doente, tem que lidar com isso, eu disse, não vou, aí num dia banal, aleatório, aleatório, eu lembro que, eu cheio de sintomas físicos, dor no corpo, a gente sente muita dor no corpo, o corpo está carregado de emoções, eu estava fazendo pilates, pelas dores na coluna que eu tinha, muita carga que eu carregava, que eu descobri depois que eu carregava, dor na coluna, e aí do nada eu olho para o lado, e eu vi um dos livros, mais brutais, que eu descobri na minha jornada de autoconhecimento, ali, aquele livro, foi a porta de entrada para o autoconhecimento, esse livro que eu vou falar aqui, é um livro que todo mundo deveria ler, é um livro tão especial e profundo, que não sou uma pessoa que sofre de ansiedade, de pensamentos negativos, de medo, qualquer pessoa deve ler esse livro, deveria ler esse livro, esse livro ele chama, O Poder do Agora, do Icatola, é um livro brutal, é uma porta de entrada para o autoconhecimento, por que eu falo de porta de entrada? Porque muitas pessoas que estão iniciando a jornada de autoconhecimento, carregam a crença, que eu até digo, uma crença infantilizada, de acreditar que um livro vai mudar a vida dela, isso não vai acontecer, o que muda a gente é uma sequência, de coisas que a gente vai aprender, um livro, outro livro, um mentor, um curso e outro curso, uma terapia, e é com uma casquinha de cebola, a gente vai se moldando, mas aquele livro foi a porta de entrada, foi ali que eu disse, caramba, existe uma luz, que eu posso buscar, que não é luz tradicional, e foi aí que tudo que não tinha dado certo, então, remédios, chá de camomila, ah, toma um chazinho, ah, problema, eu tento arrumar o teu quarto de outra forma, essa cor é mais leve, traz mais tranquilidade, respira, respira, não funciona, e por que não funciona? Porque você vai pegar uma pessoa que carrega várias, e a gente vai falar, vou falar sobre isso também hoje, várias feridas emocionais, várias conflitos emocionais represados, durante a vida inteira, você mandar, quando as crises de pânico começam, você mandar a pessoa respirar, não está tratando a causa, está trazendo um alívio imediato ali, na hora, quando eu escuto uma pessoa dizendo, eu já vi isso muito em palco, em palco, pessoas que trabalham desenvolvimento, de pessoas, usando técnicas que se chamam ali, cura de fobia rápida, não vejo uma pessoa no palco, mandando uma pessoa respirar, e dizendo que ali foi curada a cirúlula do pânico, eu tenho vontade de vomitar, literalmente vomitar, tamanha ignorância daquele que faz isso, porque não passou pelo processo, a técnica de respiração, vai deixar um alívio imediato, estou tranquilo agora, mas não está tratando a causa, um chá não pode mudar a natureza interior da pessoa, uma pulseira magnética não pode mudar a tua natureza interior, e por que eu estou falando natureza interior? porque o processo de trabalhar a ansiedade, de fato, é um processo que começa dentro, não fora, todo processo é dentro, quando eu disse, não quero fazer isso, eu fui praticar autoconhecimento, eu entrei nesse livro, peguei esse livro, me levou para outro, e outro, e outro, aí eu fui fazer um curso de inglês, na época, que um curso de inglês, falava, era inglês, mas o professor falava de autoconhecimento, você lembra disso? eu peguei esse cara, era fã desse cara, um australiano, de fora do Brasil, e ele, tinha um módulo no curso dele, só sobre livros de autoconhecimento, eu disse, eu preciso entrar nesse curso, só para pegar esses livros, o que é isso? É mudança de chave, depois que você decide, acabou, depois que você decide, é como se você vira um leopardo, uma savana africana, faminto por crescimento, mas até você decidir, você passa por várias fases, antes da decisão, e eu passei, uma delas já era, a negação, a não aceitação, e a dispersa da ação, quando eu entrei, que eu achava que estava me enlouquecendo, o ápice foi, um belo dia, mais ou menos 10h35 da noite, a minha mente começou a falar assim, pula, pula Cleiton, pula daí Cleiton, da janela do apartamento, pula, pula, e eu fui caminhando, 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 pula, pula, eu abri a janela, e a mente pula, pula, e eu completamente conectado, com os pensamentos, e aí eu abri a janela, quando eu olhei lá para baixo, uma outra parte de mim falou, outra parte de mim falou assim, Cleiton, lembra da tua história Cleiton, lembra da tua história, isso não vai resolver, olha quantos sonhos você tem, são sonhos você tem ainda, olha o que você viveu na sua vida, quando eu percebi, que eu tinha uma voz que dizia, pula, e quando eu tinha uma voz que dizia, não faz isso, eu percebi, e descobri a lei, a primeira lei, dos pensamentos, essa lei, é a mudança de chave, não só para pessoas que sofrem de ansiedade, essa lei é a mudança de chave, para todo mundo que quer controlar propriamente, a lei dos pensamentos, e o que é que diz a lei dos pensamentos, você não é os seus pensamentos, você é a pessoa que pensa, os seus pensamentos fazem parte de você, mas ele não é você, então quando eu disse, peraí, eu não sou os meus pensamentos, tem duas pessoas aqui dentro, e aí, eu fechei a janela, liguei para você, e disse assim, existe algo muito errado dentro de mim, mas eu não quero dormir sozinho hoje, eu comecei a ter medo da minha mente, eu comecei a ter medo de mim, então, eu tinha medo de dormir sozinho, por exemplo, tinha medo de mim, e aí foi quando eu disse assim, peraí, eu não sou os meus pensamentos, existe outra pessoa aqui, mas eu preciso descobrir, então foi a lei que eu costumo dizer assim, eu me perdi dentro de mim mesmo, aí eu perguntei assim, eu me perguntei assim, peraí, se eu estou perdido dentro de mim, a única forma de eu me reencontrar, é dentro de mim, não fora, então, todo aquele padrão de negação, padrão de vitimismo, o que é vitimismo? que muitas pessoas que estão passando sofrimento, ou alguma dificuldade, antes de mudar, às vezes a pessoa se comporta como uma vítima, nesse caso, e me comportar como vítima, é quando eu mudava a culpa em outras pessoas, a culpa é do meu pai, que minha infância foi assim, a culpa é da minha mãe, que minha infância foi assim, eu parei muito rígido comigo, eu passei por isso, é fulano de tal, a culpa é do meu trabalho, aí eu começava a culpa da minha namorada, a culpa é de todo mundo, que não me dá atenção, então você começa a culpar todos, menos você, então, para mudar a chave, e mudar a mentalidade, eu precisei sair da posição de vítima, e ir para a posição de herói, que é quando é o herói, é quando você diz assim, porra aí, sou eu que estou vivendo isso, não outra pessoa, eu preciso enfrentar isso, então como é que eu vou enfrentar isso? Aprendendo como eu enfrento isso, é uma jornada, eu vou começar essa jornada, não tenho que começar, qual foi o grande ápice assim, que eu digo de, esse foi um ponto, de grande mudança de chave, foi quando eu fechei aquela janela, desisti de me jogar lá de cima, e o segundo ponto, você lembra muito bem, lembro, como é que, conta aí pessoal, como é que foi esse, é, é uma cena que, na verdade, tudo que a gente está falando aqui, você vai falando, eu vou lembrando, revivendo e tal, mas essa cena foi interessante, porque, eu estava lá, a gente não era casado ainda, mas você morava sozinho e tal, e nesses momentos, eu ia muito para lá, ficar com você, e você estava lá, e de repente, você está no quarto, eu entro no quarto, você está tendo uma crise, chorando no chão, aquele homem sem camisa, chorando no chão, agachado de joelho, perto da porta, e quando eu entrei ali, o que eu senti foi assim, aí eu me abaixei para tentar acalmar, mas no momento que eu me abaixo e tal, eu sinto, você sabe que eu sou bem sensitiva e tal, e naquele momento, eu senti uma paz, assim, que até hoje eu me lembro, né, falei isso para você, e eu senti engraçado, isso é estranho falar isso, mas assim, eu senti uma invejinha, por quê? Porque na hora, eu disse assim, meu Deus, era uma, era como se tivessem vários anjos ali, fazendo aquele sofrimento e tal, me arrepio até hoje, mas é como se tivessem vários anjos ali, e eu sabia que aquilo ali, tinha um propósito muito maior, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que tinha um propósito, sabia que aquilo ali não era, e eu disse assim, dentro de mim, ai Deus, eu quero também, não é que eu quisesse o sofrimento, é a sensação, porque a sensação que eu tive foi, presença de muitos anjos ali, era uma coisa muito boa, mesmo vendo você ali chorando, então, eu não me desesperei nada disso, porque o que eu estava sentindo era muito bom, e aí eu falei para você, isso tem um propósito, esse sofrimento tem um propósito, porque foi aquilo que veio para mim naquele momento, e a sensação boa que eu estava ali, só que, você ficou revoltado, estourou, bateu a porta, e eu fiquei de boa, porque eu tinha recebido ali, como se fosse uma mensagem divina mesmo, a sensação que eu tinha era, presença muito grande, não sabia, porque a gente não tem como, a gente não imaginaria, até onde aquilo ia chegar, mas foi uma sensação que eu nunca esqueço, eu bati a porta, agora pensa, pensa comigo, você está tendo uma crise de pânico, que começava aqui dentro do estômago, hoje eu entendo que o estômago, é um processador de três emoções, o medo, a culpa e a raiva, e quando a gente não consegue lidar com essas emoções, ela fica alojada aqui, traz gastrite para a gente, traz ulcerações, faz a gente sentir refluxo, por exemplo, e eu não sabia disso, estava aqui no estômago, naquela hora meu estômago devia tanto, 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 quando eu tive um ataque de pânico, parecia que eu estava vomitando, anos da minha vida, de uma vez só, ali, quando você entrou ali, falou assim, eu tenho inveja de você, eu parei assim, chorando, eu lembro como se eu tinha inveja, é porque eu achava assim, meu Deus, como ele é abençoado, como Deus ama, aí, sabe, era isso que eu disse, mas a gente não traz, a tua, você é uma pessoa muito sensível, sensitiva para isso, você conseguiu enxergar, propósito, que Deus tinha naquele momento, conseguia sentir isso, eu não conseguia, eu estava ainda naquele padrão, Deus tira isso de mim, Deus tira isso de mim, tira isso de mim, e foi ali, que eu lembro que eu amaldiçoei Deus também, como eu amaldiçoei Deus, quando eu falava assim, por que eu, Deus, por que tanta gente no mundo, exatamente eu, quem não é outra pessoa, um assassino, um criminoso, por que eu, o que eu fiz, a gente, a pessoa acredita que pânico é, uma maldição, uma punição divina, sobretudo pessoas que foram, doutrinadas, doutrinação cega, em religiões, que é, que eu chamo de doutrinação cega, são religiões, que doutrinam as pessoas, em dois pilares, medo e culpa, medo e culpa, são dois pilares de manipulação de massa, então a pessoa, ela fica doutrinada ali, e passa a acreditar que Deus figura, ou com culpa, ou com medo, para você ficar naquele círculo preso ali, uma pessoa que já tem medo e culpa dentro de si, você se perde, e aí você fica, meu Deus, se eu estou sentindo isso, é porque eu sou, alguma coisa está errada comigo, Deus está me punindo, e eu tinha essa crença na época, e aí eu disse, por que eu, por que eu, Deus, por que eu, e aí nesse questionamento, quando você entrou lá, eu disse assim, não, Deus, propósito, aí eu lembro a frase, que, que entrou na minha mente, e fez sentido anos depois, anos, eu só estou sentado aqui hoje, por causa daquele dia, daquela frase, que recolou na minha mente, que a frase foi, Deus tem um propósito para a sua vida, você ainda não sabe qual é, mas eu sinto aqui, que isso que está acontecendo na sua vida, é uma benção, isso assim, é completamente disruptivo, e contra intuitivo, para uma pessoa que está em sofrimento, e aí, olha que interessante, um grande livro, esse livro, todo mundo deveria ler, esse livro, foi um livro também, me ajudou muito a entender, o propósito do sofrimento, onde passa por sofrimento, durante muito tempo, as terapias, convencionais, tratavam, uma pessoa que passava, por um transtorno emocional, tratava o transtorno, pelo transtorno, então, a pessoa passa por um transtorno emocional, é porque ela tem algum problema, porque ela desviou da média, até então, ninguém enxergava, que faltava um elemento, para tirar uma pessoa, de um sofrimento, e um cara enxergou isso, que é o autor desse livro, que eu vou falar aqui, daqui a pouco, ele, esse cara, ele passou e vivenciou, na própria vida dele, os horrores da segunda guerra mundial, então, ele foi preso, dele e a família, passou por campos de concentração, teve a sua mulher, seus filhos, seus amigos, mortos, e ele, naquele momento de sofrimento, muitas vezes, quando ele estava, ele foi obrigado a trabalhar, como escravo, forçosamente, nos campos de concentração, segunda guerra mundial, muitas vezes, ele ficava, mentalmente, visualizando coisas, que viriam depois daquilo ali, ele acreditava mentalmente, que a mulher estava viva, acreditava mentalmente, que aquilo ia passar, e que ia ter um outro momento, que ele ia usar aqueles aprendizados, para ajudar outras pessoas, e um trecho muito interessante desse livro, é que tem um momento, que os amigos dele falam assim, eu queria sair desse sofrimento, eu queria sair desse sofrimento, eu queria sair desse sofrimento, ele olhava, para uma cerca, que separava a liberdade, da escravidão, dentro dos campos, ele pensava assim, se não houver propósito, nesse sofrimento, não há por que sair dele, se não houver propósito, nesse sofrimento, não há por que sair dele, é como se naquele momento, ele enxergasse assim, se eu estou passando por isso, isso tem um propósito, isso me fortalece, e ele começou a fixar, no que vinha depois, e ele sobreviveu, o nome dele, Victor Franklin, autor do livro, Em Busca de Sentido, e esse é um livro, que todo mundo deveria ler, independente do que está buscando, é um livro, de forte crescimento pessoal, espiritual, que vai ajudar, quem tiver a ler esse livro, vai ajudar a entender, e foi quando depois, as terapias, começaram a colocar esse elemento, que é o que? É o propósito da dor, o Victor Franklin chama, de vácuo existencial, o que é vácuo existencial? É quando a vida da gente, perde sentido, é quando a gente entra, num sofrimento tão grande, se perde tanto dentro de si, que a gente diz assim, poxa, minha vida não tem sentido, a gente acha que sentido, às vezes, é coisas materiais, a gente só entende, o sentido da vida, o valor de acordar de manhã, e dizer assim, poxa, minha vida tem significância, quando a gente passa, num momento da vida da gente, que a gente perde significância, quando a gente começa a trabalhar, por trabalhar, e eu trabalhava, por trabalhar, servidor público, eu só queria o que? Meu salário, estabilidade, e eu me dedicava fortemente ali, mas não tinha um sentido, para a minha vida, aquilo não estava alinhado, meu chamado espiritual, então, quando você falou isso, e aí eu lembrando do Victor Franklin, e o Victor Franklin traz isso para a gente, eu quando, você falou que ela descobriu o Victor Franklin, eu disse assim, peraí, e se houver um propósito nesse sofrimento? E se isso estiver acontecendo na minha vida, por um motivo? E se realmente isso for uma bênção? Brutalmente, eu diria, a mudança de mentalidade ali, essa mudança de mentalidade, dizer assim, talvez existe, talvez ele esteja certo, talvez existe um propósito nesse sofrimento, aquilo ali, foi a mudança de mentalidade, mais forte que eu diria do processo, sair do vitimismo, para a autorresponsabilidade, a aceitação, tudo isso é mudança de mentalidade, mas a mais forte foi, existe um propósito na dor, e ali eu viro uma obsessão para mim, eu pensei assim, peraí, se tem um propósito aqui, eu quero ver, eu quero entrar, eu costumo dizer assim, Angela, que é assim, o sofrimento é a escola de Deus, então, você nasceu para ser um comunicador, Cleito, você nasceu para ser um treinador, um palestrante, você nasceu para ser livre, e comunicar para as pessoas, eu sempre fui uma criança e gostava muito de falar, depois me tornei uma criança tímida, só que você carrega muitos medos, você carrega medos da crítica, medo do que as pessoas vão falar, medo de falar com pessoas que tem um padrão acima de você, medo de estar no meio de gente, é muito diferente, você nega a sua própria história, você carrega carência paternal, tem que recuperar o amor do seu pai, você não enxerga isso, você precisa se libertar das correntes, que ligam você e a sua mãe, correntes da culpa, por acreditar que é responsável pela vida da sua mãe, você precisa curar a criança que está dentro de você hoje, que sofre de vários medos, dos bullies que você recebeu, dos momentos que você quase morreu lá, quando tinha 10 meses de idade, que está aí dentro, muito medo da morte, muito medo da perda existencial, era como se Deus estivesse falando isso, e eu não estivesse ouvindo, e aí o que eu deixaria primeiro, primeiro elemento de recado para as pessoas, quando eu falo que a ansiedade não é uma doença, e a ansiedade não é uma doença, e muita gente quando escuta isso pira, eu recebo muitos haters quando escutam isso na minha rede, mas quem sofre de ansiedade, segue meu conteúdo, segue porque ouviu isso, e entende depois porque, e porque eu digo que não é uma doença, porque quando a gente fala em doença, a gente está falando de um estigma social, estigma social é, é doença, a gente associa algo que primeiro não tem cura, ou que se trata só com remédios, existem várias formas de trabalhar a ansiedade, mas a ansiedade é como se fosse assim, imagina que, esse copo aqui, então, a gente vai colocando água, nesse copo aqui, imagina o seguinte, imagina uma pessoa, que ela, começou a infância, ela vai lá, e vê muitos pais, os pais brigando, e aí, nasce o medo do conflito, aí de repente os pais se separam, aí nasce o medo do abandono, desproteção, aí daqui a pouco ela tem um pai muito rigoroso, disciplinador, muito medo, de não agradar para o pai, aí de repente um pai alcoólatra, muito medo, de perder o pai, daqui a pouco ela sofre muitos bullying, muita coisa que traz medo para ela, está dentro da doutrinação cega, aí ela aqui, muito medo, medo, de repente a pessoa sofreu um abuso, sexual, um abuso psicológico, medo de ser machucado, raiva reprimida, muitas vezes, vi os pais sofrendo em casa, por falta de dinheiro, por escassez, aí a criança olha e diz assim, ai meu Deus, eu não queria que meu pai sofresse, são aqueles pais que ficam contando segredos, dos próprios sofrimentos para os filhos, ah filho, a gente está sem dinheiro, eu não vou conseguir pagar isso, vou conseguir pagar, a gente está ficando muito medo, de ver os pais sofrendo, aí vai começando a instalar a culpa, eu preciso salvar os meus pais, eu preciso salvar os meus pais, eu sou responsável pelos meus pais, eu sou responsável pelos meus irmãos, então chega um momento, que o copo está tão cheio, que eu não vou transbordar daqui, para não olhar, mas o nosso copo emocional, ele vai transbordar, só que o que a gente faz, a gente coloca uma tampa, e faz de conta que isso não é com a gente, porque a gente acredita, que as emoções elas somem, elas somem, o Freud, o Freud que é o criador da psicanálise, e foi um dos primeiros caras, não o primeiro, mas um dos primeiros, a estudar a mente inconsciente, ou seja, aonde isso fica guardado dentro da gente, onde é que a gente guarda, tudo isso que a gente vive, é uma parte da gente, que chama de mente consciente, para algumas mentes subconscientes, isso aqui, que fica guardado, uma hora precisa sair, e o Freud diz assim, emoções guardadas, vivas, nunca morrem, emoções guardadas, vivas, nunca morrem, então a gente passa a vida acreditando, que tudo aquilo que a gente viveu, a gente consegue esconder da gente, mas tudo que a gente esconde de si, uma hora volta mais forte, como eu falei agora há pouco, então aquilo ali, era a volta, de tudo que eu experienciei na minha vida, que eu reprimi, e estava explodindo, e o explodir, essa sensação do corpo, reagir fisicamente, o coração está acelerado, é a crise de pânico, então uma lei emocional básica, e é básico de fato, que todo mundo que está no nível goto e goto, deveria aprender, é a lei da expressão emocional, ou seja, toda emoção ela nasce, para ter, ser canalizada para alguma coisa, toda emoção, ela tem uma função, a gente nasce com emoções primárias, como a gente chama, a tristeza serve para a gente, estar perto das pessoas que a gente ama, se não houvesse tristeza, a gente se afastaria das pessoas, de vir sozinho, o homem não vive sozinho, o homem vive com humanidade, o medo serve para proteger a gente, de situações que possam causar algum tipo de risco, a raiva serve para a gente, definir território, para a gente conquistar território, para a gente conquistar coisas na vida, para se defender, então cada emoção vai ter uma função, eu não entendia isso, eu reprimia dentro de mim, quando eu digo que ansiedade é uma doença, é exatamente por isso, porque ansiedade é a volta, e emoções que a gente reprime, então por exemplo, Dr. Hammer, é considerado o pai da nova medicina germânica, e Dr. Hammer também tem uma frase brutal, que ele diz o seguinte, não é a emoção que adoece a gente, mas a repressão emocional, então eu guardo dentro de mim, eu guardo, eu guardo, eu guardo na hora, isso vai adoecer, e aí Deus, na sua infinita sabedoria, cria mecanismos do nosso próprio corpo, para que a gente não morra por isso, e qual o mecanismo que ele cria? Sofrimento emocional, ansiedade, é a expressão de emoções reprimidas, mas o que é que ensina para a gente? Quando a emoção vier, reprime, como? Tomando remédio, aí você pode dizer para mim assim, ah Cleiton, mas tem muita gente que fala, poxa, ansiedade é uma química cerebral que mudou, e é um ditado de distorção, existem várias formas, e vai estudar, por exemplo, se você for olhar a ansiedade do ponto de vista da psicologia, por exemplo, a psicologia tem várias formas de enxergar o mesmo evento, e vários aspectos de estudar um fato em si, a ciência também é assim, então eu posso estudar um evento, a partir de uma perspectiva biológica, e vou ter uma resposta, a partir de uma perspectiva biológica, eu posso estudar um evento, a partir de uma perspectiva comportamental, e aí vou ter uma resposta, a partir de uma perspectiva comportamental, eu posso dar um evento, a partir de uma perspectiva emocional, então se eu olho, a partir de uma perspectiva biológica, eu estou olhando para a química cerebral, então a química de um ansioso, ela vai reagir de maneira diferente, então se você fizer exames de sangue, por exemplo, exames hormonais, no estado de ansiedade elevada, crise de pandemia, você vai dar pressão alta ou muito baixa, seus hormônios vão se alterar, mas o que ninguém se pergunta é o seguinte, por que os meus hormônios estão reagindo? Ninguém se pergunta, por que minha pressão está subindo, está diminuindo? Então não é o fato de eu enxergar um evento, por uma perspectiva, que quer dizer que aquilo é verdade, não é o fato. Pode perguntar? Não, é que é tão interessante, é brutal o que você está falando, que isso me lembrou, um livro que eu li, nem terminei o livro, foi indicado por ele mesmo, o Retorno ao Amor, o Retorno ao Amor da Mariana Wilson, eu estava até confundindo com o nome da altura, mas aí dizia assim, uma frase que eu gravei, e achei o máximo, que assim, o milagre é uma mudança de percepção, e tem tudo a ver com o que você está falando, porque quando a gente enxerga sob uma ótica, e a gente vai para aquele caminho, a gente acredita que é aquilo e fica naquela, então de repente você, ou algumas pessoas que estão escutando esse podcast, não só pessoas que têm ansiedade, ou qualquer outro problema, e a pessoa passa a enxergar, a ter uma nova percepção, um milagre acontece, porque as mudanças acontecem, o que você acha disso? Então, é interessante você estar falando, porque o que é a mudança de percepção? É a capacidade que o cérebro tem de criar uma nova realidade, a partir de um novo ponto de vista, então, o que seria a mudança de mentalidade, para ter uma mentalidade brutal? O que eu aprendi nessa fase do pânico? Eu aprendi o seguinte, muitas vezes, a gente vai enfrentar as situações na vida, na vida pessoal, a gente vai ficar batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, e vai ouvir profissionais, e vão dizer assim, é assim mesmo, é para bater a cabeça ainda, mas minha cabeça está sangrando, mas continua batendo, mas vai sangrar, bater a vida inteira, é assim mesmo, vai bater a vida inteira, é assim mesmo. Espera aí, mas será que não tem outra forma? Será que você não tem que escutar outra pessoa? Será que você não tem que olhar sobre um outro ponto de vista? Porque depois eu descubro que, poxa, eu tenho uma maçoneta aqui, é só puxar a porta, e a porta se abre. Então, a mudança de percepção tem a ver com isso, você está falando. sobre vários aspectos. O meu aspecto de estudo foi dentro do sofrimento. Então, o meu estudo começou dentro, eu senti a ansiedade por dentro. Uma vez a pessoa falou assim, poxa, eu vi um vídeo no YouTube, eu vi um vídeo tendo no YouTube, no teu canal, sobre despersonalização. Eu estou há 20 anos sofrendo de pânico, nunca ninguém explicou despersonalização como você explicou lá no teu canal. E aí perguntou, onde é que tu aprendeu isso? Eu disse, aprendi lá dentro, da despersonalização. Quando eu estava dentro da despersonalização, eu fui entender o que estava acontecendo comigo, e claro, buscando conhecimento, e foi mais a partir do sofrimento interno. Então, quando eu pensei assim, peraí, se meu corpo reage emocionalmente, e aí é aquela relação de causa e efeito, se meu corpo está reagindo emocionalmente, então deve ter uma causa que também é emocional. Então, claro que tecnicamente, anos depois, quando eu fui me profissionalizar, entender o que aconteceu comigo de maneira técnica, aí eu fui entender, eu estava analisando sobre um ponto de vista emocional. e aí, eu saí daquele escopo da manada, da massa, de acreditar que eu sou doente, esse prognóstico é assim mesmo, eu vou relavar isso para a minha vida inteira. Quando você acredita nisso, é a tua realidade. Se eu chego para uma criança e digo assim, você é boa, você não consegue aprender, e o professor disse isso pela primeira vez, e foi reforçado em casa, ela vai acreditar que ela é porra. Mas quando eu digo assim, questionando a própria realidade, eu digo assim, mas peraí, e se for possível isso aí? E se a dor é emocional, e se a causa foi emocional também? Então eu fui por essa linha, e aí foi quando eu realmente descobri que a ansiedade tem uma causa, e que a reação do corpo é a reação natural de um processo de repressão emocional. Por quê? Porque as emoções servem para ser expressadas. Se eu sinto medo e não expresso, ele fica dentro do meu corpo. Se eu sinto raiva e não expresso, ela fica no meu esôfalo, ela fica no meu estômago, ela fica no meu intestino. Se eu tenho, por exemplo, culpa e não expresso, ela vai se expressar no meu corpo. Se eu tenho tristeza e não passo pelo luto, que o luto é um processo natural, para que serve o luto, né? Puxando um adendo aqui, né? Para que serve o luto? Muitas pessoas que sofrem de pânico passaram a ter a primeira crise de pânico depois da perda de um parente, perda de uma mãe, perda de um pai, que é a perda da desproteção da mente. Para que serve o luto? Exatamente o luto existe para que a gente processe a informação. O cérebro é uma máquina. A gente tem o cérebro e tem a mente, que são coisas distintas. O cérebro é a máquina. Parte aqui. O que eu posso tocar, meu cérebro aqui. A mente é a autoconsciência de quem eu sou. É como se a mente estivesse acima de mim aqui. A mente enxerga as fraquezas e as fortalezas. A mente enxerga as minhas sombras. A mente tem consciência do que eu estou vivendo. Então, quando você entende isso, você pensa assim, poxa, espera aí. Será que não tem um jeito? Será que eu não consigo outra forma de ver? E aí foi quando eu pensei que eu vou para outro caminho. Eu vou começar a questionar a minha realidade para ver se eu consigo um resultado diferente. E aí eu comecei a estudar essa questão emocional. Comecei a perceber que eu tinha muitas raízes emocionais. Então, a ansiedade tem uma causa. E essa causa se reflete no corpo. O cérebro funciona assim. Caiu um copo. Aí o cérebro, rapidamente, o cérebro vai fazer assim. Caiu. Não tenho risco para ele. Se fosse derramar em cima de mim, rapidamente, eu empurrava a mesa para dar uma olhada. Surpresa. É uma emoção humana. Se entrar um hot water para essa porta, agora, entrou um hot water aqui, você imagina que a gente ia ficar assim. Ah, que bicho bonitinho. Com certeza não. Todo mundo sai correndo. Pessoal da equipe também. Ia sair correndo porque o cérebro rapidamente ia dizer assim. Corre. Risco. Ou luta. Pega esse copo e joga nele. Então, da mesma forma, a gente, às vezes, passa por experiências na vida real que o cérebro não tem tempo para processar. Como não tem tempo para você processar por dois motivos. Ou a gente tem um cérebro ainda muito imaturo em desenvolvimento. Ou a situação é tão impactante para a gente que a gente não se dá conta e ela fica dentro da gente. Então, por isso que a fase da infância, ali, sete, oito, nove anos, é a fase que a gente mais absorve aquelas experiências que vai causando medo na gente, que vai moldar a nossa personalidade no futuro. E eu só descobri isso dentro desse processo de autoconhecimento. Aí, quando eu descobri, eu disse, não, eu preciso começar a trabalhar todos os elementos que eu preciso para encontrar a minha rota. Quer saber qual foi a rota? Qual foi a rota? Qual é a rota que eu fiz exatamente? Engraçado que essa rota serve para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que está buscando destravar o seu potencial, que foi o que aconteceu lá na frente, quando eu me libertei da ansiedade. Qualquer pessoa que quer superar um desafio, tudo que eu vou falar aqui serve para qualquer pessoa. Então, a primeira rota é a mudança de mentalidade. Não tem como você ter um resultado diferente se você sempre pensa do mesmo jeito. O Einstein tem uma frase muito conhecida, né? Se você sempre faz as coisas da mesma forma, eu faço as coisas sempre do mesmo jeito. Esperando um resultado diferente e sem sanidade para Einstein. Isso é loucura. Não tem como você ter o novo fazendo o velho. A pessoa fala assim, ah, não acontece nada de novo na minha vida. Está sempre fazendo a mesma coisa. Está sempre fazendo a mesma coisa. Nada de novo acontece. Querido, você faz alguma coisa de novo? Existe alguma novidade que você faz? Se você não faz nada de novo, nada de novo vai acontecer na sua vida. E aí foi a mudança de mentalidade. O que é mentalidade? Para as pessoas entenderem aqui. Mentalidade é a junção. E com muita propriedade, você falou aí, mentalidade é a mudança de percepção da nossa, de um evento, de uma realidade que se apresenta para a gente. são as nossas crenças. O que são crenças? Aquilo que a gente acredita sobre o mundo, sobre as coisas. Não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Tem gente que fala, a crença é pastor, está falando. Não, nada a ver. Crença é o que a gente acredita. Por exemplo, eu acredito que para ganhar dinheiro precisa trabalhar muito. Isso é uma crença. Eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro e não trabalham tanto assim. Se ganhar dinheiro, por exemplo, tiver dependência de trabalhar muito e duro, pedreiro, seria a profissão mais bem remunerada do mundo. A pessoa acredita assim, eu preciso, por exemplo, eu preciso de remédios para me libertar da ansiedade. É a crença dela, não quer dizer que é verdade. Porque eu sou, eu falo isso, eu não sou contra remédios, tá? Remédios, preciso primeiro, se passar por um médico, metem que é valida. Segundo, tem pessoas que precisam de remédios para lidar com dor física até tratar a causa. Então o médico, ele vai dizer assim, eu vou te dar esses remédios e você vai buscar uma terapia, vai buscar um processo para trabalhar essas emoções. E a pessoa vai, não quer dizer que ela não deve tomar o que é errado com a sua conta, mas o que eu falo é o seguinte, remédios não tratam a causa. Isso, você não está ciente disso. Remédio não pode simplesmente recuperar teu amor próprio. Remédio não pode transformar uma pessoa que carrega carência paternal num amor paternal. Remédio não pode transformar uma pessoa e não vai transformar uma pessoa que carrega medos numa pessoa autoconfiante. Não vai transformar um menino num homem, uma menina numa mulher madura. Só que a gente, tem muita gente que não entende isso. Toma, assiste a Netflix e assim, a vida vai mudar. Vai ter um remédio assim, uma pílula da coragem, né? Uma pílula da coragem, era muito bom, mas não tem. Isso tem desenho animado. É. Na vida real não tem. E aí, isso é o primeiro elemento. Outro elemento, eu também não sou contra terapias convencionais. Então quando eu falo que não funcionou para mim, é a minha história. Não funcionou para mim, mas funciona para outras pessoas. Qual o objetivo de uma terapia convencional? Gerar autoconsciência em uma pessoa. Quando eu gero autoconsciência, eu paro de reprimir, eu paro de esconder de mim. Então é importante, eu recomendo todo mundo passar, ter um psicólogo de confiança, ter um terapeuta de confiança. E qualquer, qualquer processo que gere autoconsciência na pessoa, para que ela saiba o que fazer, é importante fazer. Agora, eu recomendo fortemente a pessoa procurar aquilo que se alinha a ela. Exato. Então, ah, eu não me alinho a esse tipo de terapia. Eu gosto de terapias breves, como a gente chama. Eu gosto de hipnoterapia, gosto de constelação familiar, gosto de medicina germana, gosto de terapias que tratam um evento específico de maneira breve, gera autoconsciência e começa o processo de mudança. Eu gosto de processos que me desenvolvem habilidades emocionais e pessoais, que geram mudança de comportamento. Isso é o meu estilo. Tem pessoas que buscam e tá tudo bem. Até porque as pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes. Mas por que eu tô falando isso? Porque existe uma crítica e uma reserva de mercado gigante em relação a isso. Uma das coisas que quando eu entrei na internet, eu recebi muitos haters lá, é quando eu vi um com uma visão diferente e as pessoas não estão prontas pra aceitar uma visão diferente. Porque as pessoas existem reserva de mercado. É tipo, só eu posso tratar a causa de ansiedade. Não é verdade. Uma pessoa pode sofrer de ansiedade, buscar atividade física, fazer mindfulness e buscar uma assessora de hipnoterapia e se sentir melhor. Tem pessoas que vão buscar livros de auto de espiritualidade, tem pessoas que vão buscar desenvolver espiritualidade e nesse processo vai encontrar as suas raízes e vai perceber que tem que ter um crescimento emocional também. O que eu quero deixar um recado aqui é que cada pessoa tem que procurar aquilo que é mais congruente com o que ela quer pra vida dela. Eu busquei autoconhecimento, é o que eu ensino, eu conheço várias ferramentas de terapias breves, é o que eu sou especialista. Mas isso não quer dizer que é a única verdade também. Foi a verdade que funcionou pra mim, é a verdade que funcionou pros meus alunos, é a verdade que funcionou pras pessoas que me acompanham, mas a pessoa tem que abrir a mente. O que é que tem uma mentalidade diferente? É a pessoa que tá aberta para o novo, é a pessoa que quer o que o novo se manifesta, vão escutar outras pessoas. E pra gente mudar a mentalidade, qual é o primeiro passo? Primeiro é adquirir mais conhecimento. Não tem como você ter uma mente diferente se você não alimenta ela. Se eu pego esse copo aqui e alimento com medo, mais medo se manifesta. Se eu me conecto com pessoas que colocam medo em mim, mais medo se manifesta. Se eu assisto televisão o tempo todo, televisão é alimentada pelo medo. A mídia, ela vende medo. E medo vende muito. Eu tô alimentando a minha mente com medo. Se eu quero me tornar uma pessoa mais confiante, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a direção da informação. Desde que eu acho de TV, me afasto de pessoas negativas, me conecto com pessoas que têm a mente mais elevada que a minha. Isso é o primeiro elemento. Segundo, desafiar o que você acredita. Isso é bem interessante, hein? Porque é uma técnica muito simples. pra quebrar crenças e descobrir crenças que te limitam? Quero. Queremos. Olha só que interessante. Imagina que você... Imagina que você quer passar num concurso. Imagina uma pessoa que quer passar num concurso. Tá achando a gente aqui. mas ela não se acha capaz. Então, ela pensa assim, ó. Poxa, eu queria ser delegada federal. Poxa, mas isso não é pra mim. A pergunta que ela tem que fazer não é... O que ela tem que fazer não é afirmar isso, não é pra mim. O que ela tem que fazer é se perguntar. Então, a primeira chave que liberta a gente pra ter novas crenças é fazer perguntas. Você precisa aprender a fazer perguntas. E são as... Não qualquer pergunta. Pergunta é certa. Quando você faz pergunta, o processo vai de dentro pra fora. Quando eu faço declarações, eu venho de fora pra dentro. Então, se eu disser assim, eu não sou capaz de passar pra delegada, então não adianta nem sonhar. Eu tô falando de fora pra dentro. Isso tem impacto nos meus comportamentos, nas minhas ações também. Mas quando eu me pergunto, e se fosse possível passar? E se fosse impossível eu fracassar? Como eu agiria daqui pra frente? E se fosse impossível esse projeto dar errado? Como isso mudaria a minha realidade agora? Realmente começa a procurar soluções. E se fosse realmente, se eu acreditasse que vai dar certo, como isso mudaria os meus comportamentos dia a dia? Então, quando a pessoa pensa que a ansiedade eu não consigo sair, sabe? Eu já sofro há 20 anos, já... Ela já tá declarando isso pra ela. Eu declarei, acabou. Mas se eu falo, peraí. E se eu seguir uma nova rota? E se eu buscar uma nova forma de fazer? Buscando um novo resultado? Como isso mudaria a minha realidade a partir? Se eu soubesse que existe, do outro lado, uma vida diferente? Como isso mudaria as minhas ações hoje? Então, esse questionamento sobre o que eu acredito é o primeiro elemento pra você quebrar as suas próprias crenças. E esse processo nunca para. Tem muita gente que fala assim, eu vou ler um livro, li, pá, não li mais nada. Aí liga assim, poxa, minha vida não mudou. Não vai mudar. Aí eu fiz um curso, mudou muito minha vida, mas não mudou tudo. Não vai mudar tudo. Por quê? Porque o desenvolvimento ainda é contínuo. Trabalhamento, o cérebro, muita gente que sofre ansiedade não entende isso. Ansiedade é só um momento que você recebeu uma pancada, tem que trabalhar isso aqui. Trabalhei, eu tenho que continuar me desenvolver. Todo ser humano, ele nasce pra se desenvolver continuamente. É como exercício físico, né? Você já te malha, depois para. Pois é. Imagina, você treina dois anos seguintes, personal e nutricionista, aquele investimento a atingir o corpo que eu queria. E agora? Agora eu vou comer. Depois? Depois de comer uma pizza, vou parar. É assim? Não. E por que as pessoas acreditam que com a mente é diferente? Pois é. E onde é que saiu isso? É isso que não faz sentido. É, eu comecei a trabalhar a minha mente, investir em autoconhecimento, me desenvolver, desenvolver o meu potencial, destravar minhas potencialidades. E tem a questão também de tomar consciência e agir, né? Porque é a mesma história. Vamos dizer, eu sei como emagrecer, ah, tem que fazer a dieta, tem que fazer o exercício, beleza, mas eu não faço. Então, nunca vai acontecer. A mesma coisa aí, né? Faço o processo, assisto o curso, vou na mentoria, vou na imersão, sei tudo que eu tenho que fazer, mas eu não faço, então... Não adianta. Por quê? Porque não vai existir realização sem ação. Então, o primeiro elemento de tudo na vida, tudo, antes de a gente falar dos próximos passos, vou falar de todos aqui, para quem quer se libertar, não só na ansiedade, mas no seu desafio pessoal hoje. Tem que mudar a mentalidade. Se não houver mudança de mentalidade, não existe próximo passo. Se eu não mudar a forma como eu me enxergo, que eu acredito, e questionar isso fortemente, não tem próximo passo. Então, anos depois, né? Quando eu larguei o serviço público, depois de todo o meu processo, eu tive que questionar a minha realidade. Mas por que eu tenho que me aposentar no serviço público? Quem foi que disse que essa é a minha realidade? Meu pai disse isso para mim. O serviço público é o melhor lugar, que tem estabilidade, e você vai se aposentar bem, e tal. Mas isso não quer dizer que tem que ser a realidade da vida inteira. Então, quem foi que disse que eu não posso ser um palestrante? Quem foi que disse que eu não posso ser um comunicador? Quem foi que disse que eu não posso emagrecer? De onde é que eu teria a ideia que eu não sou capaz de crescer? Quem foi que... Quem foi que disse que eu não posso enriquecer, por exemplo? Eu tenho que viver com esse salário para a vida toda aqui. Quem foi que disse que eu não mereço um relacionamento equilibrado? Quem foi que disse que eu não mereço amor? Então, às vezes a pessoa está acreditando fortemente que ela... Qualquer coisa está bom. A pessoa que fala assim, eu era desse tipo. Não, está bom, está bom. Qualquer coisa estava bom. Eu era do tipo que tinha dificuldade de dizer não para as pessoas, pelo medo da rejeição. Era do tipo que me emprestava dinheiro sem ter. Eu lembro. Você lembra? Quando ela me encontrou, estava atolado em dívidas. É. Por quê? Empréstimos que nem eram seus, inclusive, né? A maioria dos empréstimos eram meus. Eu emprestava dinheiro às pessoas pelo medo e o baixo merecimento que eu tinha de dizer assim, eu tenho uma vida financeira melhor para os meus amigos. Eu preciso emprestar dinheiro a eles. Eu tenho uma vida financeira melhor do que muita gente da minha família. Eu preciso dar dinheiro para eles porque eu não posso carregar essa culpa. Então, onde existe culpa, onde existe culpa, não existe prosperidade. Então, eu carregava a culpa de ser bem sucedido. eu carregava a culpa de estar com os amigos que eu tinha uma condição melhor. Aí eu emprestava para ficar igual. Olha que padrão brutal de auto-sabotagem. Eu me diminuo para ficar igual. E nesse momento, a gente sabota a vida financeira da gente. E quantas pessoas não estão passando por isso e não têm nem consciência, né? Exatamente. Uma das coisas que eu aprendi com o Aselho do Pânico é o seguinte, aquela pessoa que ela se diminui para não ferir o outro é uma pessoa que carrega uma raiz chamada raiz da carência emocional. A pessoa, ela faz assim, eu preciso me diminuir para não ferir o outro. Então, é uma pessoa que esconde seu sucesso, esconde marca e preço das coisas. Quando é que foi esse relógio? O relógio foi cinco mil reais. A pessoa pode pagar por isso. Ela merece esse relógio porque ela trabalhou e se construiu uma carreira para fazer isso. Ela fala assim, não, foi 150 reais. é a pessoa que sai com as amigas, por exemplo, a mulher que sai com a menina que sai com as amigas e fica com medo de mostrar a bolsa de marca ou falar de uma conquista pessoal com vergonha de ser vista como uma metida. A carência emocional vai trazer para a gente o baixo merecimento. O baixo merecimento vai trazer para a gente a sensação de que a gente merece menos do que a vida pode oferecer. Tudo isso eu descobri dentro do sofrimento, olhando para as minhas emoções. Quando eu quis abrir esse copinho, ele estava derramando e uma das coisas que eu costumo dizer é assim, existem várias formas de tratar a ansiedade. Quando o copo da gente transborda e as crises começam, existem dois tipos de pessoas. Tem aquele tipo que vai enxugar o copo e tem aquele tipo que vai querer secar o copo para tratar de fato a causa. Só que quem tenta secar o copo tem que entender o seguinte, quem tenta enxugar o copo tem que entender o seguinte, enxugar o copo não é secar. Se eu enxugar a borda do copo porque ele derramou, ele não está seco ainda. Isso aqui é quando eu tomo remédio achando que eu sequei meu copo. Isso aqui é quando eu boto uma pulseira magnética achando que sequei meu copo. Isso aqui é quando eu tento moldar a minha vida para não sentir os sintomas achando que eu estou mudando o meu interior. toda vez que eu tomar coisas, usar coisas e precisar de coisas externas como por exemplo tem uma pessoa do meu lado acreditando que isso está mudando a minha natureza interior. Isso não está mudando a sua natureza interior. Então o primeiro elemento é mudar a mentalidade. Significa enxergar de uma forma diferente, mudar a experiência, desafiar o que você acredita, sair da posição de vítima para a posição de uma pessoa protagonista, um herói e a gente vai para o segundo passo. O que é o segundo passo? Você precisa mudar os seus comportamentos. Bato com aquela história que a gente falou, não adianta saber, tomar consciência e não agir, né? Exatamente. O segundo passo tem a ver com a fórmula da mudança pessoal que eu falei. Eu disse assim, para a gente mudar a gente tem que decidir primeiro. Eu decidi que não seria remédio. O segundo passo, mudar comportamento. O que é mudar comportamento? É dizer assim, peraí, eu sei agora que a carência emocional está presente na minha vida. eu enfrentei essa situação com meu pai, eu carrego a necessidade de amor de uma atendida e isso me faz não dizer não para ninguém. Eu digo sim para todo mundo, isso me faz emprestar o que eu não tenho, isso me faz ser uma pessoa que ia agradar todo mundo, isso me faz ser um agradador, isso me faz ser uma pessoa que está sempre querendo agradar todo mundo. Então o que vai acontecer? Vai acontecer assim, a pessoa vai pensar assim, peraí, e se eu mudar esse comportamento? Se eu mudar esse comportamento, qual o efeito que isso vai ter na minha vida? E aí a pessoa tem que mudar o comportamento, se ela não mudar o comportamento, ela vai ficar assim, ela vai ficar sempre tendo o mesmo resultado. Se eu disser assim, eu tendo que ficar dizendo não, eu enxergo isso que você está me prejudicando, eu preciso dizer não, meu filho, não tem outro caminho, tem. Se eu tenho medo de falar com pessoas estranhas, eu preciso lidar com isso, eu tenho que falar com pessoas estranhas, mostrar para minha mente que eu estou mudando. E por que, Clay? Por causa da regra do choque. O que é a regra do choque? A regra do choque é o seguinte, toda vez que a gente toma um choque, a mente marca aquilo como uma dor. Toda vez que a gente toma um choque, a gente marca aquilo como uma dor. Na próxima vez que eu pensar em tocar na tomada, a mente vai dizer, não toca, que você dá choque. E aí a gente fica moldando comportamentos para não tomar choque de novo. Então a pessoa se machucou no relacionamento, a partir daquele momento ela quer ficar sozinha. A pessoa começou um negócio e não deu certo, a partir daquele momento ela não monta mais nada. Vai mudar de área, se desvia da zona de talentos, porque não deu certo. Isso é a regra do choque. Todo mundo que passa pela regra do choque na mente, vai sofrer, vai desviar a rota de vida. Por quê? Porque a pessoa acredita que se uma vez deu choque, sempre dará. E não é assim. O fato de você ter cometido um erro, se machucado, falhado, não quer dizer que isso vai acontecer sempre. Quer dizer que isso acontece. Então se eu tendo que dizer não é o que vai libertar o meu amor próprio, eu entendi, eu tomei consciência disso, eu preciso dizer não. Eu preciso, se eu carrego os problemas do meu pai, da minha mãe, das minhas costas, isso está trazendo dor de coluna, dor na cervical, hérnia de disco, eu tenho que pegar os problemas dos meus pais e entregar para eles e reequilibrar a ordem sistêmica. Qual a ordem sistêmica? Os pais cuidam dos filhos, isso é o contrário. Eu posso cuidar dos meus pais? Posso. Mas tem que ser sem peso, tem que ser sem cobrança. Isso é um processo interno. Isso é a sensação de obrigação, né? Sensação de obrigação. Todo mundo que cresce com a sensação de que eu devo algo aos meus pais, eu preciso tomar conta dele, eu preciso, é interno. Vai carregar sofrimento e ansiedade vai sinalizar isso. Então mudar comportamento, são vários, são uma grada de comportamento para mudar. Quem tem raízes do medo tem que mudar vários comportamentos para desenvolver autoconfiança? Quem tem raízes da carência para desenvolver amor próprio? E por aí vai. O terceiro elemento, você precisa curar a fonte. Como assim curar a fonte, Cleide? Isso é o seguinte, imagina que a gente tem uma árvore, a gente tem uma árvore que nasceu para dar frutos. Todo mundo veio aqui para dar frutos, ninguém nasceu à toa, nem Deus não disse assim, eu vou te trazer para o mundo para passear. Não é assim que funciona na vida, a gente veio aqui para ter uma experiência espiritual dentro de uma experiência humana. ou seja, a vida humana, na verdade, a vida material que eu chamo, na verdade, é uma experiência de crescimento espiritual. A diferença é que a gente está numa experiência humana crescendo espiritualmente. O sofrimento emocional passar por ele é um crescimento espiritual. A gente acha que crescer espiritualmente ele é a Bíblia de trás para frente. Não é. É estar sentado no banco da igreja ouvindo pastor. Não é. O crescimento espiritual ele só ocorre, só ocorre na vida real, dentro do sofrimento. É muito fácil falar de fé quando tudo está bem, minha família está com saúde, eu estou com dinheiro no bolso, está tudo certo. Aí eu vou falar de fé. Isso não é fé. Fé acontece no deserto, na sequidão. Fé acontece quando você fortemente acredita que aquilo ali não vai dar certo e você mesmo assim entra. Fé é quando você entra num quarto escuro, não enxerga nada, não vê móvel nem nada, vai se arrebentando, caindo, mas você acredita que vai encontrar a porta de saída. Eu costumo dizer um CBM para transformar mentes comuns e mentes brutais. É o CBM que diz assim, fé é subir o primeiro degrau sem enxergar a escada inteira. Fé é subir o primeiro degrau sem enxergar a escada inteira. Curar a fonte é curar a fonte da vida. Qual é a fonte da nossa vida? São os pais. Então a gente veio para dar frutos, mas a base da autoconfiança é papai e mamãe. Existem leis que regem isso e existe todo um sistema para que rege essa relação de pai, mãe e filhos. Então para a gente honrar a fonte, que muita gente confunde com dever a fonte, existe um processo. Então às vezes eu tenho um problema com meu pai, eu tenho raiva do meu pai, meu pai machucou a minha mãe, eu assimilo a dor da minha mãe para mim, meu pai me abandonou, eu guardo uma água dele, meu pai morreu, eu fiquei triste por isso, eu me sinto culpado porque eu não consegui devolver ao meu pai o que ele me deu, problemas com papai. Meu pai era muito duro comigo, me comparava com minha irmã, com meu irmão, e por isso eu acho que ele não me ama. Meu pai nunca me disse que me ama, meu pai era muito rigoroso, bruto, me batia. Tem várias questões que pessoas vivem de sofrimento em relação ao pai. Isso tem uma consequência para a vida da gente, porque o pai traz a energia do masculino, que é a energia da força, da ação, da propulsão para a vida. Por outro lado, a gente tem a relação com a mãe, então tem pessoas que têm mágoa da mãe ou perdeu a mãe, ou assimilou a dor do pai, porque a mãe machucou o pai, minha mãe traiu meu pai, aí eu faço e pego a dor do meu pai para mim. E às vezes está até de maneira inconsciente, a pessoa não tem nem consciência disso. Engraçado é que na maioria das vezes isso acontece, na verdade, é inconsciente. Só quando as crises começam, uma ansiedade, uma depressão, uma angústia, ou a carreira não está deslanchando, ou a pessoa carrega padrões de comportamento que tem como a gente identificar, a gente pode até fazer um podcast sobre isso. Olha, quem quiser, coloca aí nos comentários, né? Se vocês quiserem um podcast só sobre a energia do masculino, a energia do feminino, o impacto que a ausência ou a relação ruim com o pai ou com a mãe causa na vida do adulto, na carreira, na vida financeira. Então coloca aqui embaixo, eu quero, Cleiton, bota aí um tema que você quer. Então, se eu tenho problema com minha mãe, o que eu faço? Eu vou perder a energia maternal, a energia do feminino dentro de mim, a energia do cuidado, do autocuidado, do amor, da compaixão. Então imagina aquela pessoa muito dura com ela. Imagina aquela pessoa que está passando pela ansiedade se punindo, você não era para estar nessa situação. Por que você está nessa situação? E se diminui e piora e cada vez mais aquela pessoa é autoponetiva, é falta de amor da mãe. Às vezes a gente está acorrentado à barriga da mãe ainda. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez alguns estejam nesse momento se perguntando. Mas quando a gente, por exemplo, a gente ou não conheceu o pai ou a mãe ou eles já se foram, morreram, foram embora, ainda tem assim como tratar a fonte, como você disse? É muito boa essa pergunta. Excelente essa pergunta. E essa pergunta pode ser respondida de várias formas. E tem uma passagem bíblica que fala sobre o que eu vou falar aqui. Tem uma passagem bíblica que fala assim, o poder de Deus está dentro de vós. Dentro. Guarda essa palavra. Se o poder de Deus está dentro de vós e você vai ver outros escritos e vários escritos de espiritualidade que vão cair no mesmo fim, digamos assim, vão por vários caminhos, vão chegar no mesmo lugar, que o poder divino está dentro da gente, que Deus está dentro de nós, a gente começa a entender como funciona o processo de cura emocional. Se a gente for analisar a mente humana, ela tem uma característica que outros animais não têm. Qual a característica? Autoconsciência. Autoconsciência é a capacidade de estar consciente das próprias emoções e consciente, inclusive, da própria vida. Então, por exemplo, um peixe não está consciente que está dentro da água. Aquilo é a bolha dele. Ele não tem a consciência desse jeito, tem terra, tem uma coisa que não é água, é seco. A gente tem consciência de dentro e fora, de medo, de coragem, de estar vivo. A gente tem consciência da própria vida. Isso é uma característica humana. A segunda característica é a capacidade imaginativa. O homem tem a capacidade de criar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa dentro da mente. E olha que interessante, esse é o poder da criação divina. Quando a gente fala da centelha divina, que é aquela primeira centelha que cria todas as coisas, o homem tem essa capacidade da mente dele. Posso fechar os olhos e imaginar qualquer coisa aqui. E o mais interessante, quando eu fecho os olhos e imagino qualquer coisa, eu sinto como se fosse real. Então, Einstein vem anos depois e prova que aquilo que a gente imagina para a mente humana não tem diferença na realidade. Quando ele vem com a mente imaginativa e fala assim, quando a gente imagina a mente e não sabe a diferença do que é real e o que é imaginário, as pessoas começam a entender o que seria a cura emocional. Então, por exemplo, se eu fechar os meus olhos e meu pai se foi, e eu estou imaginando que vai estar na minha frente, e eu começo a imaginar na minha frente, ele dando um abraço em mim, eu começo a declarar um perdão para ele, para a mente, o pai está ali de novo. E o corpo começa a reagir como se ele estivesse ali e o perdão começa a reagir como se estivesse acontecendo naquele momento. A mente vai receber os efeitos de perdão e, consequentemente, o corpo físico também, os sintomas físicos vão embora. O que eu quero dizer para as pessoas é assim, a capacidade de imaginar, a capacidade de imaginar coisas boas ou imaginar uma nova realidade é um processo de autocuidão. Eu posso imaginar a minha mãe aqui e eu me desacorrentando dela e dizendo para a minha mãe assim, Mãe, eu aceito teu destino, mãe. Mãe, eu aceito teu destino e agora eu escolho o meu. Eu amo a tua vida com a minha felicidade. Pronto. É um processo terapêutico já. Interessante, hein? E o que a pessoa faz? A pessoa fala assim, ah, não tem jeito para mim porque minha mãe se foi, meu pai se foi, mas tem jeito sim. Eu aprendi, você também pode aprender e isso está dentro de você. O poder sempre está dentro e não fora. E isso é uma cura da fonte. Então, curar a fonte em resumo seria trabalhar a relação com o pai e relação com a mãe. Existem várias leis que envolvem essa relação. Colocar em ordem e passar para o próximo passo. Quer saber o próximo passo? Eu ia perguntar isso agora. E quer saber o próximo passo? Coloca aí nos comentários. Esse próximo passo é o elemento fundamental para que a gente tenha uma vida adulta, saudável e forte. Qual o próximo passo? O próximo passo é a cura da criança interior. Todo mundo carrega algum tipo de conflito na criança interior. Sejam crenças que foram instaladas na infância da gente. Sejam coisas que a gente viveu e a gente não tinha maturidade para processar. Então, se eu vi meu pai brigando com a minha mãe, pode ser que eu desenvolva medo do conflito. E aí, todas as vezes na fase adulta que tiver algum conflito que eu tenha que entrar no embate, eu evito. Eu sinto dor de estômago, eu sinto falta de ar, eu sinto ansiedade ou eu crio comportamentos sabotadores, como, por exemplo, a procrastinação. O que é procrastinação? Que muita gente fala sobre isso. Procrastinar é evitar uma ação que me leva para uma situação de dor que eu já vivi lá atrás. É a regra do choque. Então, se, por exemplo, se eu entrar e abrir um podcast e esse podcast alguém falar mal de mim, eu estou indo para uma zona de conflito. Se eu vivi isso na infância, eu nunca vou abrir um podcast. Eu vou procrastinar, eu vou evitar fazer, depois eu faço, depois eu faço. Tem muita gente que só entra na internet e faz live, e procrastina. Por quê? Porque lá dentro, na infância, ela vivencia situações de humilhação, de vergonha, de exposição, de apelidos que ela ouvia. Aí essa pessoa vem procrastinar todas as ações que levam ela para a exposição. Então, a criança interior pode carregar abusos ou coisas simples que as pessoas falam assim, eu não tenho nenhum tipo de trauma, Cleiton. Eu só tenho ansiedade. Eu só tenho depressão. Eu só tenho procrastinação. Eu só tenho problemas com dinheiro. Eu só tenho problemas de autoconfiança. Eu só tenho problemas de dependência emocional. O que eu quero dizer para as pessoas é assim, para a mente humana, o trauma, ele vai acontecer de duas formas. A gente relaciona trauma com algo muito impactante. Tipo um abuso sexual. Mas, por exemplo, pai ou mãe que viaja muito. A criança vai para a escola com a babá, a criança fica sozinha com a babá, a criança vai para a escola com a babá, a criança dorme com a babá. E naquele momento pode estar cravando na mente da criança ali, ausência, ausência, ausência. E quando eu quero proteção, eu me sinto o quê? Sozinho, desprotegido, desprotegido. Isso depende da interpretação de cada criança, cada mente. Isso depende da percepção que a mente daquela pessoa teve naquele evento. Entendi. Então é tipo assim, cada mente está vivendo uma realidade e está absorvendo, como você falou no começo, a experiência humana a partir daquela, a percepção da experiência humana que ela teve. um irmão que viu a mãe batendo no pai, pode ser que diga, meu pai é muito violento, o próximo sou eu. Medo. Meu pai está batendo na minha mãe, uma minha mãe, raiva. Um tem medo do pai, o outro tem raiva. E outra criança pode dizer assim, eita, eu acho que isso é a forma de amar, eu vou bater na minha esposa também. Então cada mente ele vai assimilar uma percepção. O que é importante aqui? O importante aqui é entender assim, não tem como você ir para frente se você estiver acorrentado lá atrás. Se você tem uma criança frágil, uma criança com pequenos, com conflitos emocionais, com feridas, que está impactando você hoje, você não tem como progredir. Não tem como, por exemplo, eu prosperar se eu não curar as cacete. Não tem como eu, por exemplo, mudar de carreira se dentro de mim tem uma criança que precisa do apoio da mamãe para agir. Então, minha mãe não me apoia, por isso que eu não agio. Eu estou indo contra a minha mãe ou meu pai, aí a pessoa não consegue agir. Inconscientemente, ela se sabota. A cura da criança teria muito importante. E o último passo, eu diria, é você construir uma vida com significância. Uma vida segundo os seus valores. Cada pessoa carrega valores de vida. O que são valores de vida? Valores é tudo aquilo que governa nossas decisões. Se eu vivo uma vida desalinhada dos meus valores, eu vou ser uma pessoa infeliz. Mas se eu me forço a ser essa pessoa infeliz, me forço a acreditar que eu vim aqui na Terra para trabalhar apenas em qualquer coisa, eu vou adoecendo sem perceber. Cada ser humano recebeu um chamado divino. Alguns têm a sorte e descobriram o chamado ainda muito cedo. Só que outras pessoas vão ter obrigatoriamente que passar por um sofrimento para encontrar o seu chamado porque o que bloqueia o nosso propósito. O que bloqueia a nossa sentido de vida? O medo. O medo é como se fosse uma janela embaçada. Você olha e diz assim eita, lá fora está chovendo. Eita, está tudo escuro. Mas não está. Dia de sol, está claro. A vida está acontecendo lá fora. Mas por causa do medo a gente cria essa penumbra. Vira com significância depois que você começa a trabalhar a relação com os pais, o que é no exterior, mudar a mentalidade, mudar comportamentos. Você naturalmente vai sentir uma necessidade brutal e trabalhar em algo que traga sentido para a sua vida. Assim como o Vitor Frank falava em propósito de vácuo existencial, ele também falava em significância. Falava em sentido de vida e ele falava em sentido existencial. Todo ser humano precisa de sentido existencial. Se eu não tenho sentido existencial, eu vou ficar perdido. Eu vou envelhecer rápido. Eu vou adoecer. Eu vou acordar de manhã com aquela angústia, com aquela raiva de trabalhar, com aquela raiva da vida. Chegar no domingo já pensando ai meu Deus, amanhã é segunda. Chega no domingo, já pensava melhor amanhã é segunda. Tenho que trabalhar naquele lugar que eu não gosto. E foi exatamente assim que eu comecei a me sentir na Receita Federal. Chegou um momento que eu tentando passar em concurso e eu dizia assim, mas não tenho para onde ir mais. Vou aumentar o salário, mas nada vai mudar. O problema estava dentro de mim. Quando eu passei pelo pânico e segui esse espaço e me libertei, o que aconteceu? Um belo dia, você lembra desse dia, né? Conta aí pessoal como foi esse dia. É o dia dos passarinhos? Os passarinhos. Eu digo o dia dos passarinhos acho que é engraçado, né? Tem o dia dos passarinhos no dia da volta à academia. Eu acho que é no mesmo dia, porque até então ele deixou de ir para a academia, que foi quando teve a primeira crise e tal. E um belo dia, né? Ele me liga, eu estava trabalhando, ele me liga, né? Consegui voltar para a academia e eu acordei ouvindo o som dos passarinhos. E é tão engraçado isso porque parece uma coisa boba, insignificante para muitas pessoas, né? Que é ouvir som do passarinho, voltar à academia para quem está acostumado ou quem não tem esse problema. Mas foi uma história que a gente nunca esqueceu. E você super feliz me ligando, amor, eu estou aqui, eu estou sentindo... Ah, lembro que você falava assim, eu estou sentindo que você foi andando para a academia, a academia era perto e voltou o vento batendo no meu rosto, ouvindo o som dos passarinhos. Foi bem interessante, né? E, realmente, a partir dali, nunca mais você teve crise ou coisa assim. Olha que interessante. Ali é o que eu chamo de estado de presença absoluto. É... Engraçado que quando o Icatola, no livro O Poder do Agora, relata uma experiência parecida, que ele chama experiência de transcendência espiritual, né? Eu senti aquilo ali. Quando eu comecei a me trabalhar, e não foi uma jornada rápida, então, hoje, a gente tem uma biblioteca em casa aí com quase 700 livros, 85% lidos aí. Nessa época, eu li, eu acho que perto de 100 livros. E... O que que acontecia? Eu não li apenas. Eu li e aplicava. Eu li e aplicava. Eu li e aplicava. Você ia mudando, tomando várias decisões duríssimas. Decisões do tipo, dizer não para minha mãe chorar em casa. Lembra disso? Verdade. Se lembra? Dizia não para meu pai e chorava em casa. Isso significava a situação com meu pai e me sentia mal, mas eu não voltava atrás. É porque as pessoas às vezes pensam que mudar o comportamento é algo que não vai te causar dor, né? Você está consciente daquilo, você tem que agir e fazer isso, não quer dizer que não vai te causar dor. Agora, a consequência, o resultado daquela mudança é o que vem depois, né? Isso é interessante você falando. Muito interessante. Que você... As pessoas acreditam assim, eu vou mudar só se for bom para mim. É. Então, dizer não para a mãe, às vezes, vai trazer uma semana de choro. Porque, na verdade, o não está desacorrentando uma criança que carrega a culpa por 30 anos e, naquele momento, eu estou partindo aquela corrente da culpa. Quando eu digo não, a culpa vai vir de dentro para fora, vai transbordar, eu vou chorar, eu vou ficar sem dormir. Depois a mente processa. Naquele dia, é como se... Eu tive certeza que eu me libertei ali. Eu vinha na academia, que eu estava sem malhar, voltei, desafiei a minha mente, já tinha controle sobre ela, voltei. E aí, eu senti no sol bater nas minhas costas. Eu acordei com um passarinho bicando na janela, assim, ó. Aí, o sol batendo na janela, eu disse, meu Deus, eu estou escutando o som dos passarinhos. Porque a pessoa, ela tem uma mente tão acelerada quando ela é ansiosa, que ela perde a percepção da presença, ela perde o poder do agora. Então, eu estou ali ouvindo o passarinho, o sol batendo em mim. E aí, eu disse, caramba, a sensação de vida, vida humana, pulsando em mim ali. Aí, eu disse assim, caramba, eu estou vivo. Comecei a chorar, ainda lembro, na frente do... tem uma pizzaria. Hoje é uma burgueria, né? Mas era uma pizzaria na época, que perto, eu comecei a chorar que nem criança indo pra casa. Peguei o telefone, liguei pra ela. Eu disse assim, hoje, eu estou livre. Lembra disso? Lembro. Hoje, eu estou livre. Nunca mais vou ter crise de pânico. Porque agora, o meu copo secou. Só que agora, vem o outro lado. Não é porque o copo secou, que eu paro de me trabalhar, não. Exato. Porque as emoções estão sempre vindo de novo. Com experiências do dia a dia, desafio da vida. Então, a gente está sempre crescendo. Muita gente, quando se liberta das crises por meio de algum processo de autoconhecimento, ah, pronto, agora vou voltar a comer. Mesma coisa. É a história da academia. É a história da academia. Então, continua o processo de autoconhecimento. Porque autoconhecimento é amor pela vida. Você veio pra se desenvolver. E aí, eu lembro que, quando mudou, ficou aquela coisa. E agora? E esse conhecimento represado? Eu fiquei mais cinco anos. Quase quatro, cinco anos. Me aprofundando, me estudando, fazendo curso, fazendo curso aí. É uma coisa também que você passou a gostar bastante, né? Eu passei a gostar. Me apaixonei, na verdade. Me apaixonei por esse assunto. E me aprofundei, né? E é um belo dia, eu disse assim, eu vou criar um blog pra ajudar pessoas a passar em concurso público. Aí, comecei no domingo. Aí, a Angela foi lá. assim, ixi, deixa eu melhorar. Nem sabia também, né? Filó, acho que dá, aprendeu e dá. Começou a melhorar. E dali nasceu um projeto na internet que começou com um blog bem simples e que hoje é um grande projeto, né? A gente tá aí junto nas duas redes aí. Quase 300 mil pessoas, mais de um milhão de visualizações por mês, mais de 4.500 alunos, vários problemas de treinamento. Mas antes de tudo isso acontecer, nasceu dentro de mim um sentimento assim, ó. E agora? Existe um vácuo na minha vida. A receita não faz sentido. E eu comecei a questionar o meu status quo. Mas eu tenho que morrer sem vida ao público. Será que essa é a minha realidade? Será que essa é a minha vocação? E eu descobri minha vocação. Minha vocação era ensinar. Só que outra coisa, não era direito de botar, não era nada. Minha vocação era resgatar vidas perdidas, desenvolver o potencial das pessoas. Eu gostava muito, eu gosto de motivar pessoas. É verdade. Eu sou um comunicador nato. Então, aquele cara que era tímido, passou a ter vontade de falar, de declarar a sua causa. Só que tudo isso veio depois do sofrimento. E aí, quando eu... A gente começou a jornada, né? E aí, a Ângela me ajudou, entrou junto comigo. A Ângela também era servidora pública, deixou, a gente construiu um projeto na internet. Mas aí, teve um momento que eu disse, não, chegou a hora de sair da Receita Federal. durante a pandemia, já estava fazendo minha ponta há um tempo, construindo passo a passo, eu mantenho um plano para cinco anos. No quinto ano, eu disse, vou pedir desineração. Aí, a Ângela olhou para mim e disse assim... E não foi uma decisão fácil, né? Mesmo com toda... Eu acho que é importante falar isso, porque às vezes a pessoa pensa, as pessoas pensam, que, ah, mas aí ele já está, já aprendeu muito, já sabe, mas toda decisão que você toma no nível de consciência que você está requer também habilidades ali que talvez, por exemplo, a decisão de sair da Receita foi uma decisão muito difícil, mas para aquele momento você estava preparado, porém, não quer dizer que não tenha tido sofrimento, que não tenha tido dor, né? Então, isso é importante se falar, porque quando eu tomei essa decisão, eu me preparei para uma rota de cinco anos, porque eu tinha um salário perto de R$19 mil na época, e eu disse assim, peraí, o custo de apontamento é alto, então eu preciso de muito preparo, e ter resultado, verificar se realmente eu tenho uma habilidade que eu acho que eu tenho, se realmente essa é a vida que eu quero, e cada dia que passava eu tinha mais certeza que era a vida que eu queria. Quando eu pedi, eu estava pronto, mas o mais importante é o seguinte, quando você resolve fazer um ponto de carreira, e às vezes essa ponte vai vir depois de um período de sofrimento, então você, o pessoal que está me assistindo aqui, está passando por um processo de sofrimento talvez, está sentindo que a vida está paralisada, tem algum problema com o pai, com a mãe, tem algum problema na criança interior, ou no relacionamento, alguma coisa fez a tua vida paralisar, desandar, talvez sair do trilho, eu estou aqui para dizer assim, depois de todo o sofrimento, do outro lado do sofrimento sempre vai vir um sonho, depois de todo o sofrimento, todo ele tem um propósito, depois de toda a tempestade tem a estia, mas quando você pensa em fazer um aponte, você está indo, na verdade, resgatando quem você é, quando você diz assim, vou fazer o que eu nasci para fazer, o que eu gosto de fazer, você está na verdade se realinhando com Deus de novo, então eu costumo dizer que eu nunca estive tão próximo de Deus do que depois do sofrimento, eu vivia na igreja antigamente, mas a minha conexão de fato com Deus só veio depois do sofrimento, na verdade, dentro do sofrimento, porque ali eu fui entender o que é fé, ali eu fui entender o que é o processo de cura interior, o que é o poder estar dentro e não fora, ali depois eu fui entender o que é significância, o que é uma vida com sentido, o que é a vida com sentido? é quando a minha vida passa a ser útil ao mundo, é quando a minha vida passa a servir outras pessoas, quando eu trabalho pensando só em mim, eu estou alimentando o ego, aí eu quero trabalhar aqui porque eu quero estabilidade, quero conforto, quero salário para a vida toda e cada vez mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, vai comprar coisas para mim, para mim, para mim, isso não é uma vida significante, significância é meu trabalho faz sentido para a minha existência e para a vida de outras pessoas, se eu sair do mundo hoje, muitas pessoas vão dizer assim, esse cara teve importância na minha vida, às vezes a gente faz isso e tem gente que pensa assim, Angela, para a minha vida ter significância eu tenho que ajudar outras pessoas, tenho que trabalhar com pessoas, não? Eu ia fazer exatamente essa pergunta, esse comentário, que eu acho que talvez seja o pensamento de alguns, às vezes a gente, principalmente sobre essa coisa de propósito que se fala muito hoje em dia, então às vezes a pessoa floreia de uma forma que o propósito tem que ser uma coisa muito grande, tem que ser um palestrante, um cantor, algo que impacte muitas pessoas, na tua visão, é isso, o propósito é isso, ou por exemplo, às vezes a pessoa tem o propósito de ser uma babá, por exemplo, né, e tem, o que é que você acha assim? Fala aí, comenta aí, por exemplo. Primeiro a gente tem que quebrar uma distorção que existe hoje, existe uma distorção no mundo hoje, na sociedade, vamos falar da sociedade brasileira, mas isso é mundial, existe uma distorção de que é sucesso, então o mundo nos engana quando ele diz que sucesso é a realização material, ele tem um jato, ele tem um carro esportivo, ele vai aparecer com uma foto de um poche aí na internet, um casarão, e viajando, o mundo nos engana quando ele coloca a gente para jogar um jogo cujas regras não foram feitas para a gente, o mundo vai enganar a gente quando ele diz para a gente que o sucesso verdadeiro é a gente subir uma escada que a gente não estava pronto para subir, não era para as nossas pernas, o mundo nos engana sempre que ele coloca a gente na barreira ilusória de acreditar que cada vez que eu alimento mais desejos, mais sucesso eu tenho, isso é uma completa ilusão, é uma ilusão que faz muitas vezes pessoas adoecerem nas redes sociais, num padrão brutal de comparação, olhem as redes sociais de outras pessoas acreditando que aquela minha amiga está em tal lugar, o casamento da minha amiga é perfeito, aquele meu amigo agora está muito rico, olha o carro dele, isso é aquilo outro, isso é uma ilusão queridos, a rede social muitas vezes é um trailer dos melhores momentos das pessoas, é uma projeção muitas vezes do que eu gostaria de mostrar e ser, a verdadeira realização é quando a gente, aí eu lembro do Early Nightingale que é um grande orador americano, que ele diz assim, sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor, sucesso é uma sucessão de ações, então eu tenho um objetivo e vou suceder ações até alcançar esse objetivo, isso é conceito de sucesso, quando eu digo é a realização progressiva, eu estou falando, progressivamente eu vou sendo bem sucedido à medida que eu vou alcançando o objetivo, o ideal de valor é, esse objetivo não é um objetivo vazio, é um que tem valor para mim, então por exemplo, a Mariana Wilson interpretando um livro chamado Um Curso em Milagres, que é um livro aqui de quase 1500 páginas, um livro de espiritualidade complexo e profundo, ela diz assim, o seu propósito é estar presente, então às vezes a gente está procurando um propósito lá na frente daqui a 10 anos, o propósito começa ficando presente, porque no momento presente a gente recebe toda a linguagem de Deus para a gente, ele está mandando pessoas, está interpretando coisas, aqui que você vai interpretando o caminho é esse, o caminho é esse, a hora que é a placa você não está enxergando que está ausente. Segundo ponto é, ser bem sucedido é escolher fazer algo e fazer da melhor forma possível, então, hoje eu estou babá, por exemplo, só que eu sou uma babá totalmente diferenciada, aquilo vai abrir portas, porque hoje eu posso ser uma babá, amanhã eu posso ter uma empresa, com 30 babás que trabalham na minha empresa, prestando serviço para as pessoas, estou servindo 30 famílias, vou ser muito mais próspera. Se o meu chamado é, eu gosto de fazer tapioca, por exemplo, e particularmente, a minha tapioca. A gente até brinca, se desse tudo errado, eu ia vender tapioca. A tapioca de Clayton é muito boa. Imagina, eu ia lá e vou fazer tapioca, só que eu vou fazer a melhor tapioca que eu puder. Daqui a pouco eu faço uma tapioca, duas, daqui a pouco eu tenho 10 clientes, 20, daqui a pouco eu tenho 100 clientes, eu preciso de 3 pessoas para me ajudar. Eu crio uma tapiocaria, daqui a pouco eu tenho uma tapiocaria nas praias do Nordeste, daqui a pouco eu tenho a tapiocaria no Brasil inteiro, daqui a pouco eu venho uma coisa mundial, pronto, eu estou multimilionário porque eu passei a servir pessoas com a melhor tapioca que eu puder. E o resultado é só a consequência, né? O resultado é só a consequência, mas observe que a lei de servir continua presente. Então eu posso ser um terapeuta que atende 10 pessoas por semana e vou receber proporcionalmente a isso, mas faz sentido para mim servir aquelas pessoas. Se eu sou um terapeuta que boto mil pessoas numa sala e dou um treinamento para essas pessoas, eu vou receber proporcionalmente a isso, estou servindo a mais pessoas. Se eu sou um terapeuta que eu estou na internet atendendo um milhão de pessoas, eu recebo proporcionalmente a isso. Mas essas pessoas estão fazendo o melhor que elas podem ali. O que não é propósito é eu dizer eu vou ser professor e eu sou um professor medíocre. Não gosto do que eu faço, estou ali por causa do salário, vou com raiva, machuco as pessoas, estou ali todo dia angustiado. Então se você não faz o que você faz com amor porque você gosta, você não está na sua zona de talentos. Você não tem uma vida com significância. Significância é meus valores e liberdade. serviço público não combina com liberdade. Meu valor é desafio, serviço público não combina com desafio. Meu valor é autonomia intelectual. Eu gosto de colocar as minhas ideias para fora. Aqui eu não tenho, eu tenho um sistema engessado. Quando eu comecei a questionar os meus valores, eu vi que minha vida estava incongruente. Foi quando eu comecei a pensar e desafiar as minhas crenças que eu falei, eu vou fazer outra coisa. E escolhi, migrei de carreira, hoje estou em uma coisa que não tem nada a ver. E se antes do pânico, há 12 anos atrás, se um anjo de Deus aparecesse na minha frente e falasse assim, daqui a 12 anos, você vai estar em cima de palcos, vai estar na internet, vai estar ajudando pessoas, ajudando pessoas a liberar o seu potencial, vai ensinar autoconhecimento, libertar pessoas da ansiedade do medo e por aí vai. olharia assim e dizer assim, você é louco? Espera aí, calma, não acabei tudo não. Você vai pedir a ultranação da Receita Federal. Vai daqui, demônio. Eu diria assim, vai daqui, demônio. Isso é um demônio. Fecharia a porta. Não, isso não é pra mim. Então, pra gente fechar aqui a história, eu diria o seguinte, se eu pudesse deixar uma única lição, eu tenho várias lições que eu tirei, mas a única lição é a seguinte, a lição que eu deixo é a seguinte, do outro lado das coisas que você mais tem medo em fazer estão as coisas que você mais sonha. As coisas que você mais teme é as coisas que mais você precisa fazer. Se você for capaz de entender isso, as suas metas não vão ser baseadas mais em metas, vão ser baseadas em medos. Eu tenho medo de falar, minha meta é falar esse ano, porque aí vou me descobrir como comunicador. eu tenho medo de vender, minha meta é fazer a primeira venda esse ano, que eu vou me descobrir como um bom vendedor. Eu tenho medo de ensinar, minha meta é ensinar esse ano, porque eu vou me descobrir como um excelente professor. Essa é a forma que eu crio metas, desde que eu passei pelo pânico, porque eu entendi que bloqueia a clareza da nossa vida são os medos, porque o medo é a janela escura, é a janela embaçada. Se eu crio metas baseadas nos meus medos, eu sei que quando eu tratar o medo, o outro lado vai ter clareza. Mas a gente tende a criar metas com base no que é confortável para a gente. E tem uma escala fechando aqui, uma escala que a gente chama escala de performance, que tem três pontos para a gente definir o que é como construir metas. Eu lembro quando eu fazia concurso público, quando eu ajudava pessoas para passar em prova de concurso público, eu comecei a ajudar pessoas que faziam concurso público e sofriam em ansiedade. E eu recebia muitas pessoas que faziam processo de coding na época, com outras pessoas, faziam processo de mentoria com outras pessoas que não entendiam muito bem como funciona a ansiedade. E elas chegavam carregadas de ansiedade. E a primeira coisa que eu fazia era realinhar metas dessas pessoas baseadas no que eu vou ensinar aqui. Então, como você criar metas sem ansiedade? São três escalas. É o seguinte, primeiro, eu tenho uma escala que eu digo assim, a meta vai dar uma escala de 0 a 10, meta 0. Eu não tenho meta. Não tenho nada para criar. Eu estou parado. Qual é a tua meta? Eu não tenho meta. Então, a escala 0, a gente é nulo. A próxima escala é uma escala em que ela está acima do meu nível de habilidades. Ou seja, eu boto a meta muito elevado, muito acima do meu nível de habilidades. Isso gera um desconforto tão grande em mim que eu começo a entrar no nível de ansiedade muito alto. É pegar uma pessoa que nunca leu e dizer assim, você vai ler 50 páginas por dia. É equivalente a dizer assim, a pessoa que quer correr, eu digo, você vai começar correndo 10 quilômetros. Então, muita gente cria metas desproporcionar o nível de habilidade pessoal. E a terceira escala é quando eu adequo o meu nível de habilidade ao que eu quero, de maneira a me gerar um desconforto, mas não um desconforto que me causa um transtorno emocional, um nível de ansiedade que impacta a minha performance. atletas, por exemplo, que sofrem de ansiedade de performance, eles criam uma antecipação muito grande, geram uma expectativa muito grande naquele momento, a ansiedade vai muito elevada, ele perde a performance naquele momento, na final, e por aí vai. Então, a regra é o seguinte, vou criar uma meta, ela não pode ser nula, uma meta que aí, o que é que tu acha? Essa meta é difícil? Tranquilo, então não é meta, querido. Segundo, gera muito desconforto, é um negócio assim totalmente desproporcional. Você não vai conseguir nem dormir por anos, até conseguir a meta. E terceiro é, ela é desconfortável pra caramba, mas eu já tenho ferramentas pra dar o primeiro passo. Essa é a zona que eu recomendaria as pessoas seguirem, mas sempre baseada no que vem depois do medo. A lição final é, se você tem medo hoje, tô aqui pra dizer pra você o seguinte, a vida dos seus sonhos, as coisas que você mais sonha em fazer, sempre estarão do outro lado dos seus maiores mitos. Isso aí, brutal! Muito bem! Calma! Fechamos aqui. Primeiro episódio aqui, a história do Cleiton Costa, né? Muito bom. E de superação. E aí, os recadinhos? É isso aí, pessoal, fechamos aqui, estouramos aqui o nosso tema previsto, e... Compartilhar, né? Hoje foi o nosso primeiro episódio, eu queria algumas coisas aqui. Se você assistiu esse episódio e gostou, eu queria que você se inscrevesse no meu canal, aqui embaixo, tem um canal do Bruto Aumento, você pode estar assistindo no meu canal, Cleiton Costa. Então, se inscreve agora pra receber os outros episódios. Escreve aqui embaixo temas que você gostaria que eu trouxesse, bota algum tema, alguma pessoa que você quer que eu traga, alguma temática específica, coloca aqui nos comentários. se você não me segue no Instagram ainda, vai no Instagram, Cleiton Costa, underline oficial, aqui embaixo, vou deixar o link pro Instagram. Se você não conhece os projetos que eu tô hoje trabalhando, como a Escola da Ansiedade, por exemplo, aqui embaixo vai ter um link pra você conhecer um pouco do meu projeto. Entra no Instagram, segue a gente aqui no YouTube. Se você tá ouvindo, é uma plataforma de stream, então, se inscreve aí, me segue, não sei se você se inscreve, me segue no stream, não sei como é, mas, enfim, me segue onde você estiver me ouvindo, foi um grande prazer estar com você, e vou deixar a Angela aqui com uma pergunta. Vou fazer uma pergunta pra Angela, pra fechar aqui. Se você pudesse deixar uma lição, você como testemunho ocular, eu sei que nesse momento pode ter mulheres cujo marido passa por algum tipo de desafio, não só ansiedade, não, desafio financeiro que seja, alguma mulher que passa por algum outro desafio com seu cônjuge, ou pra vida pessoal também, da pessoa, se você pudesse deixar uma lição também, de tudo que você viu como testemunho ocular, qual lição que você deixaria pra transformar a mentalidade deles uma mentalidade brutal. A mensagem é pra a companheira, a esposa, pra quem você quiser. Vamos lá. Me pegou de surpresa, né? Mas vamos lá, inspiracional. Eu acho que de tudo que eu vi e que a gente vem passando até hoje, o que mais faz diferença realmente é a mudança de mentalidade. Está sempre evoluindo, é nunca parar, é estar sempre buscando. porque com a gente é assim, tem sido assim, nos desafios. Na vida, os desafios nunca vão parar. Se parar, a gente morre, né? Então, aqui é bom, né? Que venha problema, que venha desafio. E acho que o segredo é estar sempre em constante evolução, sempre aprendendo com o problema, com o desafio que se apresenta, porque sempre tem um aprendizado. Acho que é isso. É isso aí. Sempre pra frente, sempre expandendo. Quem não está crescendo, está morrendo. Grande abraço e a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.